Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Deus, fé e religião com o queridíssimo Iago Martins, que é pastor batista, mestre em teologia e é autor e coautor de 17 livros, além de ser apresentador do canal Dois Dedos de Teologia. Iago, prazer enorme que essa collab saiu. Prazer imenso, feliz demais de estar com você aqui. Você viu que eu sou velho, eu sou da época que falava collab ainda, né? Morreu, né? Morreu. Não tem mais collab. Antes da gente começar esse episódio daqui, começar o nosso papo, quero pedir pra todo mundo que tá assistindo aqui, não esquecer de deixar o like, compartilhar, compartilha esse podcast aqui no seu grupo de amigos, compartilha aqui no grupo de Telegram, no grupo do WhatsApp da igreja, no grupo da galera do futebol, que sempre dá uma moral enorme pra gente, não esquece de avaliar esse episódio daqui, se você está assistindo no YouTube, deixa um like pra gente. Se você está assistindo e ouvindo via plataformas Spotify ou Apple, você consegue deixar sua avaliação. Spotify tem três pontinhos pra você deixar sua avaliação e no podcast também tem lá cinco estrelas. Ajude a gente a continuar subindo aí. Estamos em 175 nos 200 podcasts mais ouvidos do Brasil, é isso? E em 15º de Cultura e Sociedade. Ajude a gente a construir aqui a Escada da Fama e pra você poder falar que há alguns anos... Ó, eu tava lá quando tudo começou. Bonito, hein? Do tempo do M&M Raiz. Perdeu a essência. É, pô. Eu não dei dizer isso. É, pô. Maravilhoso. Pô, ó, já curta agora pra poder reclamar daqui a um ano. Olha aí. Que investimento. Iagão, pra gente poder começar o nosso papo, tem uma perguntinha fácil aqui pra você fazer. Opa. O que é Deus? A gente consegue explicar o que é Deus? O que é Deus? É melhor perguntar quem é Deus, não é? A gente fala dessa força criadora, dessa personalidade que existe desde sempre e que nos deu origem pra existência. Se a gente pergunta quem é Deus numa perspectiva mais científica, né? A gente fala daquele que deu origem a todas as coisas. A gente tem um mundo que existe com todos esses traços de sentido e de organização que nos faz pensar que não existimos a partir da existência autônoma, mas a partir do projeto de alguém. Quando a gente olha pra uma da nossa volta e a complexidade do universo, é difícil acreditar que tudo isso tornou-se tão complexo a partir de adaptações cegas. Você tem um processo que pode ser explicado cientificamente, mas a origem e de onde vem esse processo, o que é que fez com que algo existisse a partir do nada, tem que ter alguma coisa pra além disso que fizesse isso funcionar. Então Deus, no sentido, é o Criador. Deus é o que dá ordem pra existência e dá sentido pra existência. Nós falamos sobre sentido da vida, a busca do sentido da vida. E geralmente, quando falamos isso, estamos falando sobre encontrar o nosso próprio sentido da vida. Então o meu sentido da vida pode ser publicar muitos livros, o seu pode ser entrevistar pessoas legais no podcast, cada um encontra o seu sentido da vida. Mas quando falamos de o sentido da vida, geralmente a gente tá querendo discutir sobre o que é que faz com que a existência tenha um sentido pra além dela própria, pra todos nós. Deus seria aquele que dá o sentido dessa vida, que dá ordem pra essa vida. Se nós só existimos em um processo adaptativo cego de sobrevivência, a vida não tem lá muito sentido. O sentido é aquilo que me dá paz e estabilidade emocional e é isso. Mas quando a gente olha pra vida como uma coisa que há pra além dela, Deus é o sentido pra nossa existência. Deus é aquilo que permanece pra além das mudanças da história. O mundo muda muito. A gente passa por muitas transformações na sociedade, na cultura, na existência. Se você olha pro mundo no passado, pro mundo de hoje, pra onde o mundo vai, com todas as mudanças que existem à nossa volta, existe um todo que permanece no meio disso tudo. A gente tem um Deus que tá pra além de toda a história. Mas acima de tudo, eu acredito que ele é o nosso salvador. E diante de um mundo em que nós entramos em nossas próprias loucuras, em nossas próprias corridas, em nossas próprias rebeliões, em que nós nos prendemos em nós mesmos, e nos prendendo em nós mesmos, nos perdemos de nós mesmos, Deus é aquele que nos salva. Nos salva de nós mesmos. Nos salva da vida e fora. E resolvendo a rebelião do nosso coração, nos traz pra perto dele, pra uma existência muito mais plena, muito mais... Não vou dizer muito mais existência, porque fica meio redundante, mas a gente encontra a existência de fato nele pra além daqui. Quando você pergunta, o pessoal diz, Deus é tudo, não é? É uma resposta meio boba, né? Tudo? Como é? O que é que é tudo, né? Mas é uma resposta muito mais profunda do que parece. Deus é tudo porque Deus consegue ser a resposta pra quase todas as perguntas que a gente faz sobre a existência e pra todos os dilemas que nós temos aqui. Eu gosto muito do livro de Jó. Tem um material escrito sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que abençoa muito a minha vida. É a história de um homem que era justo, santo, vivia diante de Deus e perde tudo. E perdendo tudo, ele entra em confusão mental. E ele, poxa, eu vivia pra Deus e perdi tudo, e agora? Não é? A esposa dele começa a xingar ele, ele perde a saúde, ele perde os filhos, ele perde os bens. Os amigos chegam e dizem, cara, tu perdeu tudo porque a culpa é tua. Você deve ser um pecador, Deus deve estar com raiva de tu mesmo. E ele vira redpill. Não, não vira redpill. Não acontece esse fenômeno é muito moderno. Não, não é. Na verdade, você tem gente maluca o tempo todo. A gente entra já nessa treta aí. Mas Jó tinha muitas dúvidas. Ele perguntava, não, quando eu encontrar Deus, Deus vai ver. Eu vou perguntar isso, eu vou perguntar por que aquilo, eu vou questionar por que Deus me deixou passar por isso, e por que Deus isso, por que Deus aquilo. Quando eu encontrar Deus, eu vou colocar Deus na parede. E eu tenho muitas dúvidas pra que Deus me responda. E então, no fim do livro, Deus fala com ele. E Jó não tem mais o que perguntar. Porque pra Jó, ver Deus já era a resposta de todas as perguntas. Então, pra mim, quando a gente diz Deus é tudo, isso é muito verdadeiro. Deus, ele é a resposta pra todas as perguntas. Encontrá-lo é encontrar, sabe, o núcleo cósmico da própria existência. Então, você tem em Deus justamente isso. O Criador, o que fornece sentido, o Salvador, e aquele que se relaciona livremente com a sua criatura, que se entrega por nós em Cristo Jesus, e que fala conosco através da sua palavra, e que nos convida a um relacionamento real com ele. E como é que eu faço? Vamos supor alguém que esteja com a fé abalada, alguém que talvez não esteja tão conectado, assim, com a própria religiosidade, com a própria fé. Como é que eu faço pra sentir Deus na minha vida? Consigo sentir Deus? Onde eu encontro Deus? Sentir Deus? Onde eu encontro Deus é uma pergunta muito legal. A gente, quando fala sobre sentir Deus, geralmente a gente tá procurando uma experiência muito subjetiva. Às vezes até sensitiva. Eu quero ir a algum ambiente onde eu vou sentir um tipo de coisa tátil no meu corpo que faz eu sentir que Deus está comigo. Mas às vezes essa é a pior forma de tentar encontrar Deus de fato. Deixa eu dar um exemplo. Eu era de um ambiente religioso muito hermético, digamos assim. Quase um meio seita, sabe? Foi onde eu comecei a ouvir alguma coisa sobre religião. E foi por isso que eu comecei a me interessar por teologia, porque eu queria entender melhor a minha fé. E foi quando eu entendi que, caraca, eu tô num lugar aqui muito maluco, assim. Não é isso que tem na Bíblia e tal. E fui estudar mais teologia e ler mais minha Bíblia e fazer bacharel, mestrado. Quando eu era da igreja, eu era desse tipo de igreja que te proibia de fazer tudo. Então você não pode ir no cinema, você não pode ir no teatro, você não pode ouvir música que não seja religiosa. Era toda aquela vida bem fechada, assim. E aí eu ia ao culto e eu sentia coisas no culto que eu achava que era Deus falando comigo. Então o pastor podia fazer qualquer coisa. Ele falava sobre dar o dinheiro, aquela velha questão de gente que explora pobre, esse tipo de coisa. E aí aquilo, eu sentia coisas no meu corpo, eu sentia uma certa sensação que eu pensava, poxa, é o Espírito Santo, é Deus falando comigo. Até que um dia eu fui num teatro e eu até lembro, fui com minha esposa assistir O Homem na Lua, eu acho que é esse o nome, do Gregório Duvivier. Pô, eu assisti essa peça. Muito legal. Muito boa, muito boa. Nem sei se ele ainda faz, provavelmente não. Mas muito boa, lá em Fortaleza, no teatro, eu fui depois do culto. E quando eu tava no teatro, eu senti coisas no meu corpo que eram iguais do que eu sentia no culto. E eu disse, rapaz, eu acho que isso aqui eu só tô impressionado. Não é Deus, eu só tô emocionado. Entendeu? E quando eu vivia uma vida tão hermética, tão dentro da igreja, eu achava que toda emoção, todo sentimento físico, tudo aquilo que eu dizia que era o Espírito Santo falando comigo, na verdade, era simplesmente meu corpo reagindo positivamente é uma coisa que é emocionante. Então, quando a gente vive a vida em busca de sentir Deus, talvez a gente esteja procurando Deus no lugar errado. tô procurando Deus nas sensações do meu corpo. Tô procurando Deus naquilo que mexe com a minha espinha. Se eu sentir um arrepio, eu acho que Deus tá falando comigo. Eu acredito em encontrar Deus de uma forma que tá, vai tocar nas minhas emoções. Vai tocar no meu corpo. Eu vou sentir Deus porque eu vou sentir Deus em resposta ao modo como Deus se revela. E aí que entra o modo como eu tenho vivido o cristianismo hoje. Eu acredito em um Deus que escolheu se revelar principalmente por meio da sua palavra. Então, quando Jesus vem ao mundo e prega e fala e os discípulos estão em torno dele e registram aquilo como testemunhas oculares do que aconteceu e como testemunhas oculares morrem dizendo isso aqui foi o que a gente viu e ouviu, esse texto é o texto que revela um Cristo que se diz palavra do Senhor. Que diz que fala da parte de Deus. Que morre e ressuscita pra provar que era realmente enviado de Deus. Que os discípulos veem isso e morrem dizendo eu vi, eu vi. Nega ou morre? Eles morrem sem negar aquilo porque viram aquilo. Não é como alguém que morre pela sua fé. Uma coisa é morrer pela minha fé. Uma coisa é eu me explodir em nome de um Deus ou eu não, eu vou morrer em nome do que eu acredito. Mas eles não morreram em nome do que acreditavam pela fé. Eles morreram em nome daquilo que eles alegavam ter visto, ouvido por parte daquele homem que se dizia o próprio Deus. E esse testemunho chega a mim, eu tenho ali o que é a revelação máxima de Deus. Então onde eu encontro Deus? Eu encontro Deus na sua palavra. Encontro Deus no que ele fala. Muitas vezes a gente quer encontrar Deus no guru do momento, numa espiritualidade meio hermética, quer encontrar Deus em alguém que fala e arrepia a minha espinha. Não, Deus está aqui, olha o que eu estou sentindo no meu corpo. E a verdade é, eu tenho que conseguir encontrar Deus no modo como Deus escolheu ser revelado. Ele escolheu se revelar por meio da sua própria palavra. Ele fala acerca de si. Então quando eu vou na escritura ou eu vou em quem me apresenta a escritura, eu encontro um caminho que Deus espera de mim. Isso vai afetar meu corpo. E às vezes eu vou ouvir alguém falando sobre isso e vou ler sobre isso e vou chorar e vou me emocionar. Vou sentir um arrepio na espinha. Mas isso é só uma resposta. Que pode ser a resposta a um bom filme, pode ser uma resposta a um show, mas no caso é uma resposta àquilo que eu encontro de Deus falando comigo. Eu não posso confiar no arrepio da minha espinha para dizer se é o verdadeiro ou falso. Mas eu posso confiar na palavra poderosa onde Deus se revela e claro, se eu creio nisso, a minha espinha vai arrepiar às vezes. Quando a gente está falando da palavra, tem uma coisa que eu sempre me pego e até é legal falar com você que é um mestre em teologia que estuda bastante a palavra. Boa parte do Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o novo, se eu não me engano, foi escrito em grego. Exato. Como é que a gente lida com essas diversas traduções da Bíblia e como é que eu entendo? Porque provavelmente muitas coisas devem ter sido versões das versões das versões que a gente deve estar lendo hoje. E aí eu sei até que umas pessoas que tem uma linha que voltam para estudar as primeiras traduções. Como é que vocês fazem para lidar com essas diversas versões da Bíblia que existem? Pergunta muito boa, muito boa. A gente não tem os originais de nenhum texto bíblico. Para começar, esse é o primeiro problema. Eu não tenho o papiro que Paulo usou para escrever. Eu não tenho o primeiro papiro que Mateus escreveu o Evangelho. Eu não tenho mais. Perdi. Foi escrito, foi lido, foi copiado. Copiado várias vezes, preservado em alguns lugares. Foi mais copiado. E aí o que eu tenho hoje? Eu tenho as cópias desses documentos. Provavelmente cópia de cópia de cópia. Não sabemos nem qual geração de cópia a gente remonta o original do Novo Testamento. Essas cópias estão onde? Em várias bibliotecas, universidades, faculdades, igrejas. Você tem em vários lugares isso. Essas cópias, falando em Novo Testamento, elas são catalogadas. A gente tem aí algumas quase dezenas de milhares de cópias do Novo Testamento completo. E vários outros papiros e documentos menores. A gente tem acesso também a materiais dos pais da igreja, que foram os primeiros teólogos e cristãos que comentavam sobre essas cartas. A gente tem como acessar o que seria o texto original por meio dessas cópias. Então, existe uma ciência chamada crítica textual. Essa é a ciência que estuda todos esses manuscritos que nós temos acesso hoje. E vários institutos acadêmicos do mundo têm acesso a esses manuscritos. A gente tem um instituto nos Estados Unidos que é capitaneado por um erudito chamado Daniel Wallace, que ele está digitalizando todos os manuscritos do Novo Testamento. Então, você consegue acessar online hoje os principais manuscritos que é maravilhoso. Se você pensar 50 anos atrás, você tinha que viajar para a Grécia para poder ler um manuscrito e tal. E agora, na minha casa, eu consigo fazer análise de manuscrito grego no computador. Cara, para quem é da teologia é uma loucura. Eu posso ter acesso a coisas que eu ia ter que pegar um avião. Uma universidade ia ter que bancar para eu ir para outro lugar para me darem acesso. É um manuscrito raríssimo de dois mil anos. Eu vou ter que acessar com todo cuidado e agora está lá. Digitalizado, para eu dar zoom, para eu olhar ali. É maravilhoso. Então, a gente tem esses manuscritos de algumas gerações de cópias. Ah, Iago, se a gente não tem o original, então como é que a gente confia que essas cópias são verdadeiras, que é isso mesmo? Tem muita divergência entre essas cópias? E tem. Existem divergências entre essas cópias, mas quando a gente pega todas elas e compara, vamos supor que eu faço uma planilha no Excel, não é assim que se faz, obviamente, mas e coloca. Está aqui o texto de 1, está aqui o texto de 1, pensa em João 1. Aí em João 1, está aqui o texto de 1 do manuscrito, P32, aí tem outro que tem que ir de 1, e eu junto todas as versões e tento montar uma versão só com base em todas essas versões. Eu consigo encontrar um texto muito confiável, porque eu vou ter um texto que aparece na maioria das cópias, aí eu vou ter um texto um pouco diferente, tem uma vírgula aqui que não tinha no outro, tem um ponto, tem uma palavra a mais aqui. A ciência da Crítica Textual tenta entender qual é a origem dessas variações. Opa, aqui o cara engoliu uma palavra porque estava meio sem espaço, dá para entender aqui que ele errou, então ele pulou uma palavra aleatoriamente. Existem processos de analisar esses vários manuscritos para remontar qual era o texto original. Suponha que você me escreve uma carta, você me dá uma carta dizendo Iago, você vai vir aqui no podcast, você tem que vir aqui, tem que usar uma roupa tal, tem que fazer tal coisa, vai ter um café, e o cenário é desse jeito, o horário é tal, vou mandar um Uber, você me explica tudo. Só que aí, você não manda essa carta para mim, você manda essa carta para outra pessoa que vai copiar essa carta, e uma outra pessoa também vai copiar, e 10 pessoas vão copiar essa mesma carta e taca fogo na carta original. E aí eu só tenho essas 10 cópias, mas eu não tenho a original, e eu vou mapear tem uma palavra que era com S e S escrita com C, e outro tem uma palavra que o ponto final não está faltando, ou um acento errado, ou uma palavra que pulou. Eu consigo remontar com determinado grau de certeza qual era a carta original com base nessas 10 cópias. Por quê? Vai ter alguma coisa diferente? Vai. Mas como eu tenho uma grande quantidade de cópias, eu consigo remontar com mais facilidade do que a original. Tanto pela probabilidade, pela quantidade de cópias, então isso aqui aparece muito, essa outra versão aparece muito pouquinho, como vendo a qualidade das cópias. Você tem ambientes onde a qualidade da cópia é melhor do que outra, então você consegue remontar isso. Tem uma grande discrepância assim? Não, não tem. Não teve um... Não tem. Você vai ter três textos do Novo Testamento, três passagens só, onde existem discrepâncias maiores. Posso falar delas agora. Você tem discrepâncias menores ao longo de toda a Bíblia. Então se você for pensar em numeração de diferenças, vai ter muita diferença. Só que vai ter um manuscrito que aqui tem um amém e ali não tem amém. Aqui tem o substantivo, aqui tem o pronome. Aqui você vai ter... Então você tem pequenas variações. Existem alguns textos que são um pouco mais polêmicos, mas que também são muito tranquilos e são pequenos. O copista fez um comentário para explicar esse versículo. E aí ficou um comentário muito famoso e se repete em muitas cópias. Mas a gente já tem noção de que na verdade isso aqui foi uma edição de um copista para explicar. Mas são coisas muito pontuais, pequenas, que não envolvem muito de conteúdo substancial. Você tem três passagens muito grandes, grandes sim, muito famosas na Bíblia que são muito debatidas e que aí são polêmicos um pouco maiores. É a velha história da mulher adulta, aquela história do quem não tiver pecado que atira a primeira pedra. É mesmo? Esse é um texto muito disputado, se ele é original ou não é. E aí você tem todo o debate sobre essa passagem, que é uma passagem que sim, é uma passagem bonita, mas ela não tem um conteúdo teológico muito substancial, então não muda muito nada que envolva teologia cristã. Você tem o final de Marcos, que aí é o modo como o relato da ressurreição aparece, que também é uma questão não muito substancial. E você tem um trecho em 1 João, que fala um pouco sobre a trindade. Que aí é claramente uma edição copista, tentando explicar um pouco a tridade, que é um texto também um tanto substancial, mas que ele, nenhum desses textos faltando faz muita diferença. Só que veja, é pouquíssima coisa. Você tem pouquíssimo texto, você tem um grau de probabilidade muito alta de confiança nos textos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, onde a crítica textual é menos polêmica. Então assim, a gente não tem os originais, mas a gente consegue remontar o original com muita tranquilidade. Então você tem, por exemplo, dois grandes institutos no mundo hoje, que fornecem a Nestle-Alland, que é uma versão da Bíblia grega, e a UBS, que é outra versão da Bíblia grega, que o que é que esses institutos fazem? Eles pegam todos esses manuscritos e remontam o que seria o texto original. Só que eles remontam isso também com notas críticas. Então você pega o texto, você tem aqui em cima o texto grego, então tem os rodapés, no rodapé diz, ó, no manuscrito tal consta isso, no outro consta aquilo. E ele vai explicando todo o processo para chegar naquele texto. Hoje a gente tem um grau de confiança muito grande, muito grande no texto que temos no Novo Testamento. E aqui a gente está falando do texto original, do texto grego. Agora e as traduções desse texto? Veja, as pessoas comentarem assim popular, ah, o que a gente tem é tradução de tradução da tradução, pegam a Bíblia em inglês, não sei o que, e assim, tudo isso é bobagem. Hoje, falando de Brasil, por exemplo, nós temos muitos eruditos de grego e hebraico e todas as traduções que temos da Bíblia em português são diretos do grego, do hebraico e do aramaico. Nessas versões da UBS, da Nestlé Alland, discutindo toda a crítica textual, a gente tem traduções que são todas diretas do original, não são diversões de outras traduções. Temos traduções mais antigas e traduções mais antigas às vezes são traduções de uma única pessoa. Então, por exemplo, uma tradução bíblica protestante muito famosa no Brasil é a famosa João Ferreira de Almeida. Você vai procurar por aí e tem a tradução do João Ferreira de Almeida que é a tradução de um cara. Esse senhor, João Ferreira de Almeida, traduziu a Bíblia. Não existe mais isso hoje no mundo, é muito raro você encontrar algo desse tipo. Se você encontra a tradução de alguém, é quase uma coisa meio experimental, é a pessoa querendo fazer uma parada dela. Mas hoje você tem sempre comitês de eruditos. Então, você não tem uma pessoa traduzir na Bíblia. Você tem um grande comitê que pega os textos bíblicos, divide entre especialistas e fazem revisões em cima de revisões. Então, as traduções que nós temos em português são excelentes. É legal você falar isso porque é uma parada que a gente passa muito na literatura. Eu gosto muito de Shakespeare. E quando você começa a estudar Shakespeare, pô, a gente mora no Brasil. Então, quando eu comecei a ler Shakespeare, eu não entendi a inglês a ponto de ler um inglês arcaico. Você vai na tradução. E aí você vai na tradução. Só que aí você vai ver quem foi que fez essa tradução. Então, você tem tradutores famosos de Shakespeare porque a gente está falando de poesia, né? A gente está falando de livros que são mais rebuscados. Então, às vezes, três versões diferentes que você lê de Shakespeare, elas são completamente diferentes até mesmo na literações, nas brincadeiras. Sentido, às vezes, até muda, né? É, e muda, né? Imagina, por exemplo, quando a gente estava há 50 anos atrás. A gente nem precisa ir muito para a gente fazer essas traduções. Deve ser um trabalho gigante, né? Sim, e hoje a gente tem recursos muito melhores computacionais para isso. Para mim, como um exegeta, o termo que a gente dá para quem interpreta a Bíblia do original, né? Para um exegeta moderno, a minha vida é muito mais fácil. Eu tenho como fazer análise probabilística. Eu tenho como entrar no aplicativo e dizer eu preciso de todas as vezes que um artigo é usado antes de dois substantivos separados por i, por exemplo. Ele vai me dar tudo, sabe? Eu consigo analisar um padrão no grego para poder entender... Cara, antigamente era no braço. O cara vai ter que pegar o nobrechamento inteiro do grego e ir no braço. Era outra realidade. Então, hoje, a gente tem um grau de confiança muito grande no texto que temos em mãos. Iago, mas existem diferenças nas traduções? Existem. Mas essas diferenças, muito comumente, são diferenças de ênfase, de estilo. Você tem pouquíssimas diferenças de sentido. E as diferenças de sentido, então, são erros? Raramente. Geralmente, as diferenças de sentido nas traduções que temos são diferenças de ênfase nos sentidos possíveis de uma passagem. Então, o grego é uma língua muito mais complexa que o português, por exemplo. Você consegue dizer coisas em grego que não dá para dizer português. Porque é por causa do tipo de linguagem. É uma língua com muito mais recursos. Então, quando você vai traduzir para o português, ou você vai ter que fazer uma nota explicativa daquilo, ou você vai ter que escolher um dos sentidos que aquele texto tem. Por isso que a gente sempre indica a aluno de seminário, a quem está começando a querer se aprofundar mais no estudo da escritura, é que sempre compare traduções. Porque quando você compara traduções, você vai ter acesso a sentidos que foram empregados e percebidos pelos eruditos em cima daquela passagem. E, claro, aí que entra o papel dos teólogos como eu, de pessoas que produzem conteúdo na internet sobre isso, que é pegar essas passagens que a tradução é um pouco mais polêmica, que o sentido é um pouco mais difícil, e tentar descortinar. Não são tantos textos, se você parar para prestar atenção. Se você olhar, a gente sempre brinca que 85% da Bíblia é muito fácil. É muito fácil. É ler e entender. Você tem ali uns 15%, que aí são um pouco mais complexos, mais polêmicos, aí os teólogos se matam, ah, é assim, é assado, a linha é essa, não, a linha é aquela, aí você tem as diferenças teológicas baseadas O teólogo vai viver a vida inteira para descobrir, rapaz, esse aqui, esse termo no grego é inclusivo ou é exclusivo? E vai ficar naqueles debates mais profundos e muito pouco. Então tem muita coisa na Bíblia, tem muita coisa para entreter teólogo, que dá para entreter teólogo pela vida inteira. Mas a maioria do que é revelado é fácil, é simples, é a história de como Deus salva um povo pecador baseado no seu sacrifício e no seu amor. É maravilhoso. E aqui eu falo de grego, se você olhar para o hebraico, já é um debate bem mais interessante, porque o hebraico parece ser uma língua muito simples, mais difícil em uma primeira apresentação, escreve da direita para a esquerda, é um negócio diferente, mas tem uma beleza poética no hebraico também que é muito boa. O meu grego é melhor que o meu hebraico, mas isso é... Olha esse statement que bonito. Queria estar, meu grego é melhor que o meu hebraico, mas estou progredindo. Meu hebraico é meio ruimzinho mesmo, meu hebraico não é muito bom, mas meu grego é melhor. Mas o... Mas veja só, até quando você fala de uma pessoa traduzir a Bíblia, não é? Poxa, você tem que saber, não tem que saber só grego ou só hebraico, você tem que saber os dois, você tem que mandar muito bem nos dois. Fora um pouquinho de aramaico, você vai ter que saber... Não se fala mais de uma pessoa traduzindo a Bíblia, você vai ter sempre grandes comitês fazendo isso. Claro, você vai ter às vezes algumas traduzções mais polêmicas, um comitê vai escolher uma linha, ou então tem uma linha editorial de um instituto. É sempre legal você olhar para o todo, mas essas são coisas muito pequenas, restritas a uma ou outra passagem mais polêmica. Se você usa isso como um recurso para dizer, ah, a Bíblia não pode ser acessada mais, perdemos a Bíblia, não temos originais, só cópia de cópia de cópia. E você pegar uma ou outra passagem mais polêmica para usar isso como argumento, cara, você está mentindo, porque no texto, o texto que temos é um texto muito confiável. Quando você fala, ah, mas as traduções são incompletas ou são falsificações, você está mentindo, você pode pegar um ou outro versículo que é mais difícil mesmo, que você vai ter quatro, cinco possibilidades de tradução para aquele texto. Mas de novo, a possibilidade de tradução às vezes imprime um sentido prático, num sentido mais literário, eu posso traduzir de formas diferentes. Na prática, como é que eu me relaciono com Deus em cima dessas traduções? Às vezes é a mesma coisa, não muda muita coisa. A gente falou aqui do que está na Bíblia. Sim. Mas eu, como um bom leitor de Dan Brown, já li muita coisa dos livros que não estão na Bíblia, dizia até... Eu li Código da Vinte e eu li Inferno. Pô. Cara, Inferno é muito bom. Eu prefiro Anjos e Demônios. Eu nunca li esse. Anjos e Demônios eu acho que é mais divertido, é mais legalzinho assim, prefiro até do que Código da Vinte. E eu vou dizer, Código da Vinte vi o filme, li o livro. O pessoal... Você é peça rara nesse rolê, você sabe, né? Sou, sou, sou. Mas é porque eu penso assim, o problema de quem se ofende não é que se ofende com o Dan Brown. Se ofende com quem acha que o Dan Brown está escrevendo um documentário, não uma ficção. Entendeu? É, é... Mas a gente já vai entrar nesse assunto daí. Mas eu queria falar pra você de todo esse lance que tem da famosa Biblioteca Secreta do Vaticano. Sim. Os livros que não foram inclusos dentro da Bíblia, porque a Bíblia, no final de conta, são cartas. Sim. Cartas, passagens, tudo mais. E provavelmente com o passar do tempo tem coisas que a gente ou perdeu ou provavelmente não foram passadas, né? Legal. Existe algum livro, alguma carta, alguma coisa de quem estuda a Bíblia e fala assim, putz, tem um trecho aqui ou talvez tenha a possibilidade de ter essa carta aqui pra, sei lá, pra Judas que a gente nunca achou. Tem alguma coisa parecida assim? Ah, muito bom. Esse negócio de Biblioteca Secreta do Vaticano, a Igreja Católica esconde livros, isso é uma teoria da conspiração, tá? É coisa de Illuminati, reptiliano, sabe? Essas coisas meio assim. Porque é muito difícil você esconder esse tipo de informação histórica sobre o passado. Tá, estão escondendo, escondendo aonde, quem tá escondendo, quem são as pessoas relacionadas a isso que, sabe, eu tenho amigos que são pesquisadores do Vaticano, que são católicos, muito devotos, que vão ao Vaticano todo ano pra fazerem pesquisas, pra entrarem na biblioteca, pra analisarem lá. E veja, a gente tem muita confiança histórica porque, por mais que seja dois mil anos, é muito tempo, mas nós temos muitos registros das cartas que eram recebidas pela Igreja Cristã naquele período. Então você tem os historiadores comentando, você tem os pais da Igreja falando uns com os outros, então a gente tem os livros do Novo Testamento, e você tem uma série de outros documentos em torno do Novo Testamento, que são geralmente esses textos, ah, mas tem o Evangelho de Maria Madalena, tem a carta de Barnabé, por que essas cartas não estão na Bíblia? E o processo de definir o cano do Novo Testamento foi um processo muito orgânico de quando os apóstolos morrem, a Igreja diz, precisamos juntar os documentos apostólicos pra sabermos, temos aqui um registro das mensagens, das pregações, da revelação sobre a pessoa de Cristo que eles trouxeram pra gente. Então o que é que eles procuravam? Os textos com traços apostólicos, ou seja, essa carta que veio do apóstolo ou de alguém ligado ao apóstolo? Sim, beleza. É um texto de uso comum da Igreja, ou seja, ah, esse aqui é um documento que a Igreja não sei de onde, é de Paulo, mas ninguém sabia dessa carta. Será que é de Paulo mesmo? É uma falsificação, algo assim. Havia muita falsificação de documento naquela época, né? Pô, não tinha cartório, né? Os incríveis cartórios. Não, e outra, e era difícil, né? Porque quem retinha o conhecimento era muito restrito também, né? É. Devia ser uma complicação. Nem todo mundo sabia ler, por exemplo. Por isso que havia muita leitura pública. As cartas do Novo Testamento foram escritas pra serem lidas do culto. Então Paulo vai dizer, Timóteo, lê, dedica-se à leitura pública da palavra. Nem todo mundo sabia ler, então havia um momento longo em que o texto era lido pra todo mundo ouvir. Porque nem todo mundo conseguia ler. Então existia essa busca por documentos apostólicos, documentos de uso comum das igrejas e que tivessem coerência com a doutrina apostólica, que a igreja reconhecia como doutrina apostólica. O que eles fizeram? Eles procuraram esse documento. Então ninguém decidiu qual era o Novo Testamento. Ninguém escolheu qual era o Novo Testamento. Ninguém ataqueia o Novo Testamento e é isso. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi uma busca por esses documentos que já existiam. Então nessa busca chegou-se é o que a gente chama de cânon do Novo Testamento. Cânon é a palavra grega pra régua, pra vara de medir. Era usado pra definir uma listagem autorizada de alguma coisa. Então o cânon do Novo Testamento é a lista de livros que a igreja identificou como sendo apostólicos. Esses livros nós conhecemos. São as cartas do Novo Testamento, os documentos do Novo Testamento. No século IV a gente já tinha essa lista praticamente fechada já sobre todos concordavam qual era essa série de documentos. Você vai ter, claro, polêmicas ao longo da história, vai ter a reforma protestante sobre alguns textos que envolviam o Antigo Testamento e coisas assim. Mas isso é muito tranquilo. Ah, Iago, mas existiam outros documentos que não foram incluídos. Certo. Você pensa por aí. Mas assim, nós conhecemos esses documentos. De vez em quando pipoca a notícia numa cena em Davi e tal. Evangelho perdido foi encontrado, não sei o que e tal. Quando você olha geralmente alguma carta que nós já conhecemos, algum texto que os eruditos já conhecem, sendo requentados por algum tipo de sensacionalismo na mídia pra dar clique e esse tipo de coisa. A verdade é que nós conhecemos esses documentos. E se alguém achar um documento novo Iago, acharam aqui uma carta que estava lá no buraco do Vaticano. Tá, essa carta era de uso comum das igrejas? Era uma carta que era conhecida pelas igrejas daquele tempo como vindo do corpo apostólico? Eles iam ter que esconder não só essas cartas, iam ter que esconder também todo o testemunho histórico acerca dessas cartas pra que elas fossem excluídas de alguma forma. E teriam que ter falsificado todos os outros documentos que nós temos acesso que descrevem quais eram as cartas conhecidas daquele tempo. Então é um tipo de rolê historicamente muito improvável, quase impossível pra você poder esconder documento daquele tempo. Você tem erudito do mundo todo. Veja, imagina quantas pessoas adorariam mostrar que existem coisas escondidas na igreja católica esse tipo de coisa. Não é tão fácil encontrar isso. Então nós sabemos que os documentos são esses, nós os conhecemos, nós os lemos até. Nós temos acesso, hoje na internet você vê quase tudo isso. Então você tem várias cartas, por exemplo, de eruditos daquele período pós-apostólicos. Você pensa no pastor de Hermann, você pensa no de Daquê, você pensa na carta de Clementes. Tem vários outros documentos que não são dos apóstolos, mas são do período bem próximo aos apóstolos, pós-apostólicos, que ajudam a gente a conhecer como era o cristianismo naquele tempo. Então como é que eles receberam o ensino apostólico e retransmitiam esse ensino apostólico. E aí são fontes históricas maravilhosas. A gente lê esses documentos, discute esses documentos, porque ajudam a lançar luz sobre um período primitivo da igreja pós-apostólica. Mas não são incluídos na escritura como palavra de Deus, porque não são textos reconhecidos pela igreja como textos diretamente apostólicos. Tem uma coisa que você falou agora que eu acho que deve ter sido muito inovadora e acho que até o protestantismo começa muito daí. Porque se a gente parar pra pensar, do século I até, sei lá, o século XVII, XVIII, a alfabetização talvez não fosse uma prioridade das pessoas. A igreja retinha a Bíblia dentro da igreja durante muito tempo. E eu acho que o único lugar onde você conseguia ter a palavra na íntegra era indo a um culto, indo a uma missa, indo a uma celebração. E acho que a partir do momento que a gente começou a ter a prensa gráfica, deve ter sido uma revolução pra religião, porque a palavra deve ter chegado na mão das pessoas na casa delas. Porque pense aqui, louco, antes você... Mas não só a imprensa, né? Você teve também, com a reforma protestante, um processo de catequização do povo. Então, o que Lutero dizia, e Calvino repetiu isso muito fortemente, era que era fundamental que ao lado de toda a igreja houvesse uma escola. Então, existia... Não houve só um processo de colocar a Bíblia na mão do povo, mas de colocar o povo na possibilidade de interpretar essa Bíblia. Então, a ideia do livre exame, até a própria tradução de Lutero... Lutero não fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão, isso é um mito histórico, como se a primeira tradução fosse do Lutero. Mas Lutero fez a primeira tradução para o alemão vernacular, que era o alemão que o povo conseguia ler. Não era só do alemão dos grandes eruditos e dos mestres da igreja. Então, só que quando Lutero fez isso, ele escreveu ao lado a gramática do alemão vernacular. E havia um processo de colocar o povo de volta ao contato com as letras, com os estudos. As universidades, que são invenção cristã, o cristianismo inventou a universidade. Era um ambiente para preparar as pessoas para entender a Bíblia, para entender a teologia, para entender a realidade. Essa ideia de ciências naturais, ciências médicas, isso tudo provém do cristianismo como um esforço de dar informação mais popular para o povo, para as pessoas entenderem as coisas. Então, quando a gente fala sobre a Bíblia e dá esse contato da Bíblia com as pessoas, às vezes a gente é muito pega pesado, protestantes pegam pesado com a igreja católica, e dizem, ah, eles escondiam a Bíblia do povo. Rapaz, eles podiam colocar a Bíblia no colo do povo, era o mesmo que nada. Ninguém ia entender. Agora, esse processo de catequização, de ensino, de instrução, de mostrar como ler, como estudar, como examinar livremente, foi um processo que se estendeu com a popularização do protestantismo. A escola pública é uma invenção da igreja protestante, como um esforço para todo mundo saber ler. A educação universal é um esforço cristão, para que todos possam saber ler e entender a escritura. E esse é um esforço que a gente encontra na sociedade moderna hoje. Você pensa no Ceará, no interior do Ceará, muitas pessoas aprenderam a ler e foram alfabetizadas adultas por meio da Bíblia na igreja. Em que muitos cristãos participam de processos de alfabetização de pessoas adultas por causa de tentar ensinar a pessoa a ler a Bíblia. Na minha igreja, eu tenho pessoas que aprenderam a ler já idosas por meio da catequese bíblica, por exemplo. E esse é um fenômeno que a gente tem visto recentemente, que é esse boom dessas igrejas neopentecostais. A gente tem visto, pô, aqui no bairro eu consigo falar para você, moro aqui há mais de 30 anos, não sinto criado. Eu sabia contar certinho todas as igrejas do bairro. Falaram, pô, essa aqui é a igreja Batista, ali é a igreja... Hoje é incontável. Incontável. Só daqui até o shopping devem ter 4, 5 igrejas novas e que são muito recentes. Como é que a gente explica esse surgimento de tantas igrejas neopentecostais aqui no Brasil? Tendo em consideração, talvez, o que diria aí o poeta que a gente está vivendo nesse século, entre aspas, da putaria. Como é que a gente explica essa dicotomia assim? Já diria o poeta. Cara, eu vou dizer o seguinte, a gente vive um anarcocapitalismo de igrejas. Palabras fortes, hein? E é por isso que as coisas são assim. Não é uma crítica necessariamente, eu acho que é melhor assim do que não ser, do que ser diferente. Mas gera esse efeito colateral. Você tem essas igrejas que abrem à vontade de quem quiser. Se o senhor quiser abrir uma igreja neste momento, é só você ir no cartório e abrir o CNPJ. Ninguém vai lhe impedir. Agora, deveriam impedir? Realmente não, porque você está quebrando liberdade religiosa. agora o Estado vai dizer se você pode abrir uma igreja ou não? Não é o Estado quem dizer isso. Nem, o Lutero brigou por isso aí. Brigou por isso, para nos dar liberdade religiosa. Então, qualquer pessoa pode abrir uma igreja ao seu bel prazer. Isso faz com que tanto pessoas bem intencionadas quanto mais intencionadas abram igrejas. Tanto pessoas que acreditam que igreja pode ser uma forma de lucro, como uma forma... Isso é uma coisa muito antiga, Paulo já escreve sobre isso. Então, é uma coisa do século XX, XXI. No século I, Paulo estava dizendo tem alguns entre vocês que acham que a fé é fonte de lucro. E Paulo já está condenando isso, já daquele período. Então, há pessoas mais intencionadas que querem fazer da fé isso. A gente bem intencionada está querendo levar o evangelho, criar uma micro comunidade ali em volta. Agora, é importante que a gente entenda o seguinte, o protestantismo é uma força descentralizada de fé. Então, não existe um papa no protestantismo. Cada nova igreja é uma nova comunidade independente, autogovernada. Então, a existência de muitas igrejas no protestantismo, várias comunidades diferentes, não é um demérito, não é uma coisa que é um efeito colateral negativo do protestantismo. Mas é parte do que é o protestantismo. É a liberdade de livre reunião, de autogoverno como comunidades locais, dentro dessa grande família de fé. Então, eu sou de uma igreja batista, eu tenho amigos presterianos, amigos assembleianos, amigos de vários outros tipos de comunidade. Prego nas igrejas deles, eles pregam nas minhas igrejas como um grande corpo em que eu não mando em ninguém, ninguém é autoridade sobre mim, as igrejas são autogovernadas, têm nomes diferentes, teologias diferentes, mas se interpretam como parte de uma grande força descentralizada de fé única, de família única, não é? Em que a gente tem relacionamentos interreligiosos, inter-eclesiásticos, mesmo dentro do mesmo protestantismo. Claro que existem estruturas diferentes de igreja, mas existe esse corpo muito poderoso, que é muito diferente, por exemplo, do catolicismo, que você vai ter uma única autoridade sobre várias comunidades. Então, aqui é católica, ali também é católica e é uma igreja só. O protestantismo se interpreta do mesmo jeito, como uma igreja só, mas sem uma força institucional só. São forças institucionais separadas e mais orgânicas. Então, quando eu de brinco a gente tem o anarcocapitalismo de igrejas, isso é verdade, não existe nenhuma força que nos coordene, cada um pode começar a sua igreja na hora que quiser, mas claro, existe também uma competição nesse sentido, em que você vai chegar na igreja e vai dizer, rapaz, esse cara aí só está pedindo dinheiro, não fala nada, esse negócio é meio, parece meio charlatão, eu vou embora. E ali aquilo vai minguar no futuro, não é? E aí você chega em outra comunidade, aquilo é mais saudável, você conta pregação fiel, um pastor respeitável, contas abertas para a pessoa saber como tudo funciona, não, aqui parece ser um lugar que a palavra é ensinada, e você vai, essas igrejas vão sobrevivendo, minguando ou existindo pelo poder de convencimento das pessoas estarem ali. Mas você acha que culturamente dá para a gente explicar por que que parece que está tão popular assim, por que que as pessoas estão, porque é muito louco, porque, tipo, sem sacanagem, perto de casa tem umas cinco vertentes diferentes, você tem, tem a igreja do rock'n'roll, aqui atrás, a galera de psicólogos, os caras tudo tatuado, com roupa de rock, aí tem o pessoalzinho mais tradicional, o mulherão, cabelo longo, saia no pé, como é que explica estar tão popular? Porque está muito popular. Por um lado, eu acho que isso é uma coisa boa, acho que existe... Sem juízo de valor. Por um lado, eu acredito que é parte desse interesse religioso que se expande cada vez mais, e se expandindo cada vez mais em um país tão livre como o Brasil, é muito possível você ter essas aberturas de igrejas com estilos diferentes. Então, você dá um bom exemplo, tem a igreja do cara tatuado que toca rock'n'roll, tem a igreja da senhorinha que quer um culto mais tranquilo, você tem tipos de igreja com vertentes teológicas um pouquinho mais diferentes, isso é uma coisa muito boa, você tem possibilidades. Ora, eu quero poder expressar a minha fé e se eu posso expressar a minha fé em um ambiente um pouco mais parecido com a minha personalidade, para mim, parece uma coisa muito legal que exista. Por outro lado, isso também faz parte do fato de que o brasileiro ele é muito crédulo, a gente ainda acredita muito nesse negócio do coronel, do cara que fala em nome de Deus e que eu sinto arrepio na espinha, logo deve ser do senhor. E isso faz com que algumas pessoas consigam muito poder por meio da religião. Aquela coisa meio o livro de Eli. A religião é uma força muito poderosa e como uma força muito poderosa, muitas pessoas sabem identificar isso e procuram nesse tipo de ambiente um jeito de criar ali o seu local, o seu ganha-pão. Além disso, é muito cacique para pouco índio no Brasil. Todo mundo quer coordenar alguma coisa, mandar alguma coisa, chefiar alguma coisa e começar um ambiente religioso, às vezes é uma coisa muito atrativa a lideranças narcisistas, as pessoas que querem muito serem vistas e ouvidas. Isso pode explicar também parte do processo. Mas eu gosto também de olhar para a via positiva da coisa. Tem várias vias negativas, mas a positiva é que realmente acredito que o Brasil, por ser um país muito religioso, com muita liberdade religiosa, abre muito espaço para essas manifestações de fés cada vez mais populares. Ao invés de ter 70 igrejas num bairro, se você tivesse uma igreja só, duas igrejas só, elas seriam muito grandes. Tem essa galera toda contratada lá. Então o que você tem? Comunidades menores, onde o pastoreio é até mais fácil, tem acesso ao pastor. O brasileiro valoriza muito isso. Você tem acesso ao seu pastor, tem outro zap, todo membro da minha igreja tem meu zap. Então qualquer membro da igreja pode mandar um zap para mim, falar, eu converso e tal. Tem acesso a todo mundo, mas somos 300 pessoas lá na periferia do Ceará. Você vai numa igreja de 5 mil pessoas, de 10 mil pessoas, você não tem como acessar o seu pastor. Tem toda uma estrutura de cuidado. O brasileiro, ele geralmente prefere igrejas menores do que essas mega igrejas. E acho que também tem uma questão do discurso, eu sou católico. Sim. E, putz, estudei em escola católica, cria primeiro comunhão, crisma, fiz todo esse processo e boa paixão no longo da minha vida. E acho que uma coisa que eu vejo, só que eu tenho muito amigo evangélico, minha mãe frequenta igrejas evangélicas, e é uma coisa muito louca que eu vejo, que é um discurso, perdão da palavra que eu vou usar aqui, pô, é muito mais legal um culto do que uma missa. É uma experiência, é uma experiência muito mais divertida. A missa parece que você está, você precisa cumprir, ele é um, literalmente um martírio às vezes, assim. É demorado, aquele sistema de som horroroso das igrejas, às vezes é um padre velho, que às vezes o cara já não está, na mamal está conseguindo falar direito, você precisa se esforçar para ouvir, os próprios cânticos que eles cantam, são aquelas músicas de 60, 70 anos. você vai às vezes num culto, você tem um pastor mais jovem, um sistema de som melhor, uma acústica melhor, um discurso muito mais ligado com a realidade, de pautas mais modernas, pô, louvores. Então, acho que a experiência, ela é muito mais atrativa, é muito mais, é fácil de você se conectar com o que está rolando ali, né? Não sei se é uma percepção... Não, mas é verdade, o protestantismo, ele tem esse aspecto encarnacional, que a gente chama, muito mais vistoso. Então, a gente se adapta melhor ao ambiente cultural que nós estamos. Isso é muito mais natural do estilo próprio protestantismo. Por não ser high church, por ser low church, ou seja, não é essas igrejas mais ritualísticas, o catolicismo é muito ritualístico. A linguagem que você usa é perfeita, é um martírio, é uma via cruzes. A missa não é para ser legal, não é para ser divertida, não é para ser uma boa experiência, é para ser uma reprodução do sacrifício de Jesus. Então, existe uma visão extremamente ritualística. você pensar no que a gente falando de missa nova já é isso, mas se você olhar para grupos mais tradicionais do catolicismo, se você pensar em uma missa tridentina, ou mesmo em um rito grego, você vai ter um processo com muito ritual. E o ritual faz parte do núcleo do que é a missa. Nossa, acho que foi em Paris que eu vi uma missa que o padre rezava a missa de costas em latim. É, missa tridentina provavelmente. Pô, mas não preciso nem falar que é um convite para você ir embora, né? Se você não estiver muito interessado naquilo. O protestantismo, por outro lado, não acredita nesse excesso de ritualística como parte do processo de se aproximar de Deus, de comunicar quem Deus é. A gente é um culto centrado na eucaristia e na palavra. Então, a gente canta a Deus, a gente ora a Deus, a gente come da mesa do Senhor, o pão e o vinho, a gente ouve a pregação do evangelho e é muito simples. Até a nossa arquitetura é muito simples. Você pensa na própria arquitetura católica, a própria arquitetura comunica essa ritualística. Os prédios protestantes, por mais que em outros países tenham mais dinheiro, sejam mais vistosos, mas até os nossos prédios são menos ritualísticos. Você tem um prédio para você se abrigar e é isso. É para proteger da chuva, guardar as coisas e é isso. Não é um prédio que faz parte do processo de cultuar. Então, assim, essa comunicação, essa percepção é muito real porque a gente não entende essa ritualística como parte do que é o culto. Há algum nível de ritual, obviamente, a ceia é um ritual, o batismo é um ritual, mas o culto, por si só, é um ambiente de comunhão e de comunicação. A reforma nos voltou a isso, somos um povo da palavra. Então, é tudo em torno da palavra, em torno do sentido oral, do discurso. E essa conexão com a realidade é muito poderosa também porque a própria pregação não é uma ritualística. A pregação é realmente uma comunicação para que você possa aplicar essa verdade na sua vida e entender melhor Deus e como viver para Deus. E aí você tem uma pauta mais moderna porque eu estou no mundo moderno. Eu não estou resolvendo problemas do século XVII, eu estou resolvendo problemas de agora. Como é que eu vivo a vida agora para Deus? E aí tem esse processo muito mais atrativo nesse sentido. Você falou da palavra? Tem um trechinho que eu gosto muito. Capítulo 6, versículo 12 de Coríntios. Primeiro ou segundo? Primeiro. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse trecho iradaço. E aí, aplicando um pouco na nossa conversa, existe muito em algumas vertentes essa coisa da exclusão do evangélico na sociedade. Tipo, o que pode e o que não pode? Pode ir na balada? Pode ir no bar? Tem que usar saia longa? Cabelo longo? O que que pode e o que que não pode dentro do protestantismo, Iago? Legal. Quando a gente fala sobre costumes morais, é como a gente chama, os costumes morais. Ah, posso fazer isso? Posso beber bebida alcoólica? Posso ir numa balada? Posso ir no futebol? Posso ir no cinema? Como é que é isso? Muitas vezes a religião é fruto do seu tempo. E acaba muitas vezes só reproduzindo certos valores mais conservadores da sociedade vigente. É importante que como membro de igreja, como pessoas interessadas em religião, nós possamos definir a nossa ética e nossa moral na base da revelação. Parte do que eu faço no YouTube, lá no Dois Dedos de Teologia, é tentar discutir cada um desses assuntos a partir da revelação, não a partir do costume eclesiástico. Você tem igrejas que tem costumes muito bem estabelecidos. Então, na nossa igreja, a mulher não pode usar calças, pode usar saia, não pode cortar o cabelo, você não pode fazer uma tatuagem, ou você não pode fazer nenhum consumo, mesmo que moderado de álcool, ou ouvir uma música que não seja religiosa, ou ir para o cinema, ou ir no estádio de futebol, ou o que que seja. Você vai ter uma série de costumes morais. A grande questão não é qual é o costume moral, mas qual é a base do costume moral. Se nós, como protestantes, somos pessoas que acreditamos na palavra como a fonte da revelação de Deus, então, o meu costume moral precisa ser baseado na revelação de Deus. Claro, numa percepção inteligente da realidade, Deus não fala sobre tudo no texto bíblico, mas, aplicando o que eu encontro ali para a minha realidade, como é que eu encontro uma vida que seja justa, honesta, com os valores de Deus. Porque eu acho que na Bíblia não deve ter um... não pode ir no cineminha. É, não tem um vadimécon. A Bíblia não é o vadimécon de regra 1 é isso, regra 2 é aquilo. É a revelação de uma história que se manifesta, que, claro, a gente aplica a nossa vida. E aí você vai pensar acerca da vida a partir dali. Existem imperativos morais claros na Escritura. Por exemplo, a condenação da embriaguez. Então, cristãos podem fazer consumo moderado de álcool, não tem problema, mas a embriaguez é um pecado. Então, a gente não enche a cara. Eu posso beber um vinho, eu posso provar uma cerveja, mas eu não posso ficar bêbado, não posso sair da minha consciência, por exemplo, ou ficar viciado em álcool, por exemplo. A embriaguez é amplamente odenada na Escritura, mas o consumo moderado de álcool você encontra Jesus bebendo álcool com os discípulos, por exemplo. Então, você teria o costume moral, o imperativo moral muito claramente estabelecido ali. Até quando você fala sobre sexualidade ou sobre honestidade, existem imperativos morais muito bem estabelecidos na Escritura, que eu os obedeço, porque eu acredito que Jesus os revelou para mim, como o padrão que ele estabelece de uma vida boa, justa e honesta. Eu posso criar minha própria moralidade. Não, eu vou descobrir o que é o certo e errado para mim, baseado no que eu sinto, no que eu prefiro. Mas essa é a promessa da serpente em Gênesis 3, lá no início de tudo. A ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente tem dificuldade de interpretar esse texto, porque conhecimento para a gente, mais grego, cultura mais grega, conhecimento é uma coisa cognitiva, mas conhecimento na cultura hebraica tem uma ideia muito mais relacional. Então, quando fala sobre conhecer o bem e o mal, tem mais o sentido de se relacionar com o bem e o mal. Então, a ideia é que agora Adão e Eva arbitrariam de alguma forma o bem e o mal para eles próprios. A promessa da serpente no jardim, que é o que você interprete como texto literal ou como um mito fundador do que é a queda da humanidade, a promessa da serpente é que agora nós decidiríamos o que era certo e errado para a gente. Não mais ficaremos sujeitos àquilo que Deus quer da gente. E é assim que muitas vezes a gente quer viver até mesmo religião. Rapaz, isso aqui eu gosto, então não pode estar errado. Isso aqui eu não gosto, então deve ser errado. E muitas vezes até lideranças religiosas reproduzem isso. Como é que a gente escapa disso? A gente escapa disso primeiro crendo em Jesus como Senhor e Salvador e crendo que aquilo que Ele fala é verdade para nós, mas olhando para a Escritura e tentando encontrar na Escritura o que é que Ele fala sobre cada assunto. E não ficar só no ah, porque o pastor proibiu, não vou fazer porque minha igreja não deixa, isso é muito pequeno. O que é que Deus espera de mim? E é aí que eu vou procurando. Aí você pode entrar nas mais variadas polêmicas morais. A Bíblia fala sobre tatuagem, a Bíblia fala sobre bebida alcoólica, fala sobre sexo antes do casamento, fala sobre ir na balada. O que é que a Bíblia fala sobre essas coisas? A Bíblia não fala de balada, mas não tinha balada naquela época. Mas havia outras festividades, havia outros eventos públicos. O que é que a Bíblia fala sobre a participação em algum tipo de evento público mais polêmico e tal? E aí a gente vai tentando chegar nesses lugares. Tem um clássico, acho que um monte de moleque já deve ter passado por isso, que é a coisa do anime, a coisa do demônio. Que é o famoso, já deve ter ouvido algum caso aparecer, tem muito. Quando eu me converti aos 14 aninhos de idade, eu era o que nós chamávamos à época, que ainda se chama hoje mais ou menos modernamente, de otaku. E aí eu me converti numa igreja muito restrita, muito restritiva. Isso, imagina ver um narutinho ali. Não, não, eu não tinha noção de nada, cara. E eu era um menino de 14 anos que foi pra igreja, queria encontrar Jesus. Quando eu me converti, eu tava confrontado com a ideia da morte, né? Então você imagina, um menino de 14 anos não foi convencido intelectualmente da superioridade moral do Cristiano. Nada disso. Eu só entendi que um dia eu ia morrer. Foi isso. Com 14 anos, eu comecei a ler literatura demais, adorava os parnasianos, descobri que uma hora a vida ia acabar e pareceu muito sem sentido pra mim a existência, sabe? Poxa, eu vou curtir aqui, vou ver o negócio, mas daqui a pouco, acabou tudo e nada faz sentido. Se vai acabar tudo daqui a pouco, eu só tenho que curtir o máximo que eu puder essa jornada aqui, me entreter do que eu puder, ignorar o máximo a temporalidade da existência, ignorar que nada tem um sentido pra além de mim e empregar sentido nas coisas. E assim, é um jeito muito triste de viver pra mim, entendeu? É muito triste de viver assim, só tentando maximizar os prazeres enquanto ainda dá, sabe? E isso é o que me confrontou. O Iaguinho de 14 anos overthinking a partir da vida. E aí eu comecei a dizer, cara, tem que existir alguma coisa pra além daqui, foi onde eu encontrei a religião, né? Claro que posteriormente, eu amadurecendo, crescendo, eu confrontei essas minhas próprias bases. E isso por si só já não era o bastante, tá? Mas eu posso estar só procurando uma outra forma de me anestesiar na religião. E aí eu fui atrás das bases mais intelectuais, mais morais, mais históricas do próprio cristianismo e me convenci melhor daquilo que já tinha me captado emocionalmente, digamos assim. Mas aí eu chego na igreja e tá o pastor falando as coisas. Só isso. Isto é coisa do demônio. Entendeu? E eu tinha, eu tava fazendo minha coleçãozinha completa dos meus mangás. O que que era que você tava lendo na época? Cara, eu tava lendo, eu lembro claramente, eu estava lendo Battle Royale naquela época. Ah, ainda é tranquilo. Cara, é razoável. Pensa quem tá lendo Demon Hunter hoje. Eu tenho Demon Hunter lá em casa. Aí, ó. É o pastor lendo Demon Hunter aqui. Pô, mas pra caçar o demônio, né? Demon Hunter, ele tem que caçar o diabo. Mas explica que o Naruto é um demônio da raposa de nove caudas. Pô, é ouço. Não, mas os animes não ajudam a gente. Porque a cultura japonesa, eu tô enxergando legal aqui, mais legal isso. Porque na cultura japonesa, você não tem uma influência cristã muito profunda. Você tem, sei lá, meio por cento de cristãos no Japão. Entendeu? Meio por cento. É muito pouco. Você vai ter uma cultura muito sintoísta. Então, se você pensa na cultura popular brasileira, tudo é meio católico. Você pensa no Alto da Compadecida, por exemplo. Você vai ter lá Maria, Jesus no final, aparecendo. É parte da influência católica sobre a cultura popular brasileira. Até que não é católico, tem uma influência católica muito profunda. Você pensa nas cruzes dos tribunais, por exemplo, como um jeito de referenciar um julgamento injusto da história, como um símbolo. É um símbolo católico, religioso, mas que virou uma coisa cultural. Você não tem que ser católico pra entender o significado da cruz ali. É uma influência da formação da cultura e tal. Quando você pensa no Japão, é outra influência cultural. Você tem os Shinigamis, você tem o mundo vazio, o Mu, né? O Mu como esse lugar de nada pra onde você vai e tal. Você tem uma outra influência cultural. Quando chegam os animes pra gente, caraca, nossas mães não vão entender que tem um demônio acompanhando o cara, mas o demônio não é do mal, necessariamente, na história, entendeu? E a tradução também não ajuda, né? Não, aí você pensa no Dragon Ball, não tem como defender Dragon Ball. Não tem. Por quê? Poxa, quando minha mãe chega na sala e tem um monte de gente em volta gritando Satan, Satan. Aí me desculpe, aí como é que eu ajudo? Como é que eu ajudo minha mãe? Como é que eu explico pra minha senhora, minha mãe, que esse Satan não é o diabo que tá sendo louvado na TV da sala dela? Aí não dá, né? Mas ajuda a nós, Diago. pro menininho que tá tentando explicar pra mãe. A gente vai mandar esse cortezinho aqui pro menininho que vai explicar pra mãe. Ó, Iago, pastor, mestre em teologia, que entende das coisas. Iagão, anime é coisa do diabo? Rapaz, não necessariamente. Talvez tenha alguns que sejam. Naruto, talvez seja. Narutinho, Narutinho. Mas assim, você vai encontrar, e esse é muito legal, as manifestações culturais, elas provêm de lugares muito variados. Provêm do ser humano, de um ser humano que ele é imagem de Deus. Todos nós somos imagem de Deus. Eu não sei a religião de ninguém aqui, não sei se alguém é crença, não é, mas eu tenho certeza que todos são imagem de Deus. Todos aqui dentro dessa sala. Porque Deus criou todos os seres humanos a sua imagem. O pecado corrompeu essa imagem em todos nós. Então todos nós somos criados a imagem de Deus, mas ao mesmo tempo todos nós somos uma imagem corrompida de Deus. Somos um espelho quebrado. Então se você olhar pra um espelho quebrado, reflete algo da sua imagem, mas não de forma perfeita. Tem umas rachaduras nessa imagem. Quando alguém compõe arte, ele tá compondo algo que provém desse próprio dualismo. Provém de uma imagem de Deus. Então existem valores que são empregados ali, mas um valor que é corrompido também. Então vai existir valores falsos ali. Então por exemplo, ninguém assiste um filme que louva o assassinato, a traição, por exemplo. Ou assiste um filme que o herói é alguém que trai o seu parceiro injustificadamente e de forma gananciosa sai por cima e aquilo é muito bonito. E você olha e diz, poxa, esse negócio é meio bad vibes, né? Não é legal. Por quê? Porque todos nós temos valores que compartilhamos de alguma forma. Até quando algo é meio bad vibes, a gente identifica como tal. Pensa no Joker, né? O Joker é a história de um assassino. É, não é pra você ficar bem, né? Quando terminou Joker, ninguém aplaudiu, a galera não aplaudiu, a galera ficou assim, né? Meio, caraca, compadre, esse negócio é do mal. Esse cara é do mal, que coisa doida. Porque a gente identifica o mal, mesmo que a gente não seja religioso, a gente identifica, porque existe uma moral interna em todos nós. Agora, esses valores são ainda deturpados de alguma forma. Você vai ver, poxa, a gente adora filme de vingança, não é? A gente adora filme de justiça com as próprias mãos, não é? E é filme, a gente vai dizer, não, é muito errado você fazer justiça com as próprias mãos, ter um Estado como meio de vingar, mas a gente assiste uma parada dessa, a gente adora, né? O que são os heróis da Marvel e tal? Senão, um monte de cara com poderes muito grandes. Quando chega o Tony Stark dizendo, eu privatizei a paz mundial, a gente adora. Você pode ser até meio de esquerda, mas você adora aquilo. Mas eles são literalmente vingadores, né? São os vingadores. Mas por quê? É um outro mundo, é uma outra trama, é uma outra história, não é a realidade que você está inserida. Eu ia ser a favor do registro dos heróis no mundo real, entendeu? Mas no filme não sei as outras coisas. Eu ia ser contra o justiceiro no mundo real, mas no filme é mó legal, entendeu? Eu faria de novo, ele falando lá no... Entendeu? Porque é uma fantasia. Tolkien, famoso autor do Senhor dos Anéis, e do Hobbit e de várias outras histórias naquele mesmo mundo, ele falava que a fantasia é uma subcriação. Deus criou todas as coisas, mas nós subcriamos coisas. E essa subcriação cria novas regras. Então pensa, e aqui eu estou ainda pensando no cara que vai mandar para a mãe o corte, tá? Você pensa, onze homens correndo atrás da bola é uma coisa meio ridícula. Mas quando você cria uma regra no quadrado ali, não, ali faz algum sentido. Duas pessoas se esmurrando é uma coisa muito feia, mas quando você tem ali duas pessoas que treinaram e bateram um peso e tem um juiz que quando chegar no limite vai parar e vão se abraçar no final, vira uma coisa interessante num esporte como esse, por exemplo. Uma pessoa carregando peso, feito doido, que ainda está maluco, lavando peso, mas quando é uma pessoa que é no powerlifting, tem um sentido. Então nós criamos novas realidades e a partir dessas novas realidades nós trazemos um tipo de recuperação para a existência. Isso ainda é Tolkien. Tolkien fala de recuperação. Ele diz, a gente aprende a apreciar melhor os cavalos quando nós lemos sobre dragões. Então quando nós lemos sobre fantasias, histórias que não existem, elfos e fadas, isso não é para me tirar da realidade. Isso é para me fazer apreciar mais a realidade. Existe uma santidade na fantasia, na magia, sabe? Um amigo meu chamado Pedro Pamplona, ele é um pastor lá de Fortaleza, que é muito fã de Tolkien, de Harry Potter. Ativamente Harry Potter era impossível, né? Porra! Fã de Harry Potter. Cara, pastor fã de Harry Potter era um outro... E ele fala da santidade da magia. Ele vai dizer que... Eu estou lendo sobre magia, uma coisa que não existe. No mundo real, se alguém diz, eu sou mágico, eu sou muito endemoniado, sai daí maluco. Está fazendo as mágicas, isso é coisa do capeta. Mas quando eu monto uma nova realidade, uma nova história, com valores próprios daquele ambiente, eu gero um tipo de recuperação. Eu vejo sobre a magia e isso me traz realidade sobre o mundo. Quando eu vejo o sacrifício de um personagem naquele ambiente. Então, o modo como a pessoa se dedica. Quando você pensa no próprio Gandalf, quando vai atrás de um herói, e indo atrás de um herói, ele não vai atrás dos homens ou dos elfos, vai atrás dos pequenos e diz, é porque vocês são humildes para poder carregar o anel. O anel não vai ter poder sobre vocês. Mostrando sobre, sabe, os valores que ele apresenta. É muito bonito. E bom, mas é um mago. É um mago. Magia é coisa do capeta, não é isso? Mas ele diz, um mago está me ensinando uma coisa que é uma verdade da minha fé. E quando eu trago isso para a minha realidade, eu não vou trazer com magia. Agora eu quero ser um mago igual o Gandalf. Não, vai trazer, eu quero ser humilde igual o Hobbit. Eu quero poder ter, não ser atraído pelo orgulho, pela ganância das coisas. Então, eu recupero algo para a minha vida. Então, quando eu assisto um Dragon Ball, eu não vou sair te clamando por Satã. Eu não quero ser como aquele cara, meu bobão, que ganha o mérito do trabalho dos outros. Eu quero ser um sacrificial que morreu, que morreu como o Goku morria. E você pensa, quando você olha para esses filmes, tem muitos arquétipos cristãos, arquétipos heróicos até, de gente que se sacrifica. E a gente valoriza isso, o sacrifício. Pensa na própria história do Naruto, uma pessoa que é injustiçada, jogada de lado, então consegue vencer tudo aquilo. E todos os valores que a cultura japonesa apresenta para a gente, que são valores diferentes dos valores ocidentais, que foi o que me atraiu no mundo dos animes. O que me fez amar anime, olha só, foi a luta do Rock Lee contra o Gaara. Pô! Mas a primeira vez que você viu tinha o Link Park? Não, não tinha o Link Park. Mas de vez em quando que eu estou meio triste, eu boto lá o Link Park. Não, não tem como. Não, mas é só, olha que loucura. Imagina aquela luta feita no ocidente. Ia ter o Rock Lee, o Rock Lee é um cara que tem uma desvantagem natural, e tendo uma desvantagem natural, ele tem que suplantá-la pelo esforço próprio para lutar contra aquele cara que não fez nada, ele simplesmente recebeu de mão beijada um negócio dentro dele que faz tudo por ele, que é o Gaara. Então você tem um cara com a limitação natural e o cara que é abençoado naturalmente, o cara que vence a limitação natural e o cara que não precisa fazer nada porque ele já recebeu naturalmente uma outra coisa, e eles vão lutar, e no fim das contas aquele embate imenso e o Rock Lee tira tal, aquele negócio, e quem ganha no final? O Gaara. Não, o Gaara, é, o Gaara. O cara, pera aí, mas o cara venceu, lutou, venceu a limitação natural, e no final das contas ele perde. Aquilo feito por qualquer estúdio de Hollywood, teria sido o contrário. O Rock Lee ganha, porque essa é a história de superação que a gente ama, mas ninguém sofre igual um japonês, sabe? Cara, o cara que fez tudo, que tinha todos os méritos, perde. E aquilo, cara, aquilo me diz, caraca, meu irmão, isso aqui é uma história muito diferente do que qualquer coisa que eu já vi na minha vida, porque ele não está me dando essa história de superação bonitinha que eu sempre procuro, ele está me dizendo, às vezes você vai perder, meu irmão, você vai fazer tudo que tem que fazer, você vai vencer todas as barreiras, você vai vencer todas as dificuldades, você vai ter todo o mérito necessário e às vezes quem não fez nada vai passar na frente e acabou. E isso é uma coisa muito triste, bom, eu gosto de coisas meu tristes mesmo, mas aquilo me marcou muito profundamente dizendo, poxa, é uma forma muito mais madura de chegar à vida também. Você sabe em The Office quando o Dwight sai com o, qual é o nome daquele rapaz que era o estagiário? O tempo? Ah, putz, o que namora com a Indiana. Isso, eu não lembro o nome dele agora. E eles vão vender o negócio e não dá certo? Ele pergunta, poxa, o que foi que a gente fez de errado? Ele disse, nada, às vezes a gente só perde, às vezes a gente só falha. E esse é o tipo de coisa que outras observações de mundo, outros paradigmas enxergar a existência que outras culturas dão pra gente. Pra você ser edificado, ensinado, instruído, a imaginação ser elevada, pra além daquilo que é muito comum nas coisas ocidentais que a gente assiste, você tem que submeter a coisas de outras culturas. Você lê uma literatura russa, cara, você vai encontrar coisas em Ana Karenina que você não vai encontrar em nenhuma outra obra mundial. Você vai ir pra literatura de outras culturas que vai ter backgrounds, religiosos diferentes. Mas aquilo não existe pra me fazer mudar de religião. Mas às vezes é pra me trazer uma recuperação de um valor, de uma ideia boa que vai colaborar até pra minha própria religião. Então a minha fé, porque eu leio tudo a partir da minha própria fé, é edificada por materiais até de outras fés. Que se eu tivesse uma mente fraca, eu ia ficar indo pra onde? Eu li um negócio hindu, agora eu virei hindu. Li um negócio xintoísta e virei xintoísta. Isso é uma mente muito infantil. Agora, se eu sou um cristão convicto do meu cristianismo, eu posso ler materiais com background xintoísta, background hindu ou o que quer que seja, e aquilo não vai ser um empecilho pra minha própria fé. É o contrário. Vai ser um instrumento pra eu encontrar até coisas boas pra minha própria fé. A partir de uma visão mais completa e integral do que tá à minha volta. Então, tia... Deixa o menino ver Naruto, tia. Naruto e farmar ninguém, tia. Mas assim, pode fazer mal. Se o seu filho começar a correr igual o Naruto, aí você para ele. Cancela o Netflix, né? Cancela. Se ele estiver correndo na rua assim, entendeu? Se você pegar ele fazendo jutsu sem ser dentro do quarto, você cancela o Netflix do menino. Se ele começar a fazer uns negócios meio assim, entendeu? Na rua, aí você... Tá indo demais. Tá indo demais. Calma aí, meu filho. A gente vai entrar agora no começo dos papos espinhosos que eu trouxe aqui pro Iago. Mas eu vou começar... Nem gosto de papo espinhoso. É, mas a gente vai começar devagarzinho e a gente vai acelerando, tá? Ah, pode meter bala. Eu queria primeiro entender o que que pode e o que que não pode dentro do namoro evangélico. Do namoro evangélico, rapaz. Porque essa é uma questão complicadíssima. A gente tem um canal onde a gente fala bastante sobre relacionamento, a gente fala bastante sobre comportamento e é uma dúvida. Tipo, ah, tenho minha namorada, às vezes eu quero fazer sexo e minha namorada não. O que pode, o que não pode, o que eu faço, eu espero. Como é que é você que tem conhecimento da palavra, que também lida com isso, qual que é o caminho pro cara determinar o que tá certo e o que tá errado? Eu escrevi um livro inteiro pra explicar isso. Se chama Fogo no Parquinho. Excelente nome de livro. Excelente nome. Fogo no Parquinho. Namoro segundo a palavra de Deus. em que eu tento apresentar um namoro justamente como isso muitas vezes, né? Você pega um monte de menino que devia estar no parquinho, no playground, e é fogo, né, meu patrão? A galera é uma parada fora de série. É fogo no parquinho. E, bom, o cristianismo trata a sexualidade como uma coisa muito elevada. A sexualidade tá dentro dos processos criacionais de Deus já no princípio da Bíblia. O sexo não é uma invenção humana. Não foi o diabo que inventou o sexo, né? A gente imagina, às vezes, o sexo como uma coisa carnal que veio do diabo. Foi Deus quem criou o nosso corpo. Foi Deus quem criou os órgãos genitais. Foi Deus que criou o interesse sexual e o prazer sexual. Então, o prazer sexual é projeto de Deus pra humanidade. É um presente que ele nos entrega. Se isso não faz você virar crente, meu irmão, me perdoe. Deus criou, Deus inventou. Deus, desde a eternidade passada, projetou o sexo pra gente, né? E todo o prazer é intrínseco com a sexualidade. Isso é uma coisa maravilhosa. O sexo existe pra ser bom mesmo, né? E o cristianismo trata a sexualidade como uma coisa muito valiosa. Tão valiosa que, por exemplo, dentro de casamentos católicos, você tem uma coisa chamada de débito conjugal. É um termo muito interessante. O sexo é um compromisso, é uma obrigação matrimonial até, né? Tanto que a obrigação de sustentar a sua família ou de fidelidade é de permanecer unido sexualmente. Tanto que, juridicamente, o casamento sem sexo se torna nulo. Senão, houve a intimidade carnal ali no casamento. O sexo é uma coisa que é central pro cristianismo. Muitas vezes a gente olha pro cristianismo como se fosse uma reunião de gente muito púdica, assim. De, ah, não, mas o sexo é uma coisa que ninguém fala sobre isso. Ninguém... E, nossa, aí em casa é só... Tanto que, quando eles querem zombar do cristianismo nesse sentido, em português a posição sexual mais tradicional se chama papai e mamãe, né? Mas, em inglês, é missionary. É a posição do missionário, sabe? Que, assim, o cristão... A posição sexual é aquela coisa o mais básico possível porque, se for bom demais, é pecado. Então, não pode nem ser muito bom, né? O que é muito ridículo. Não é assim que o cristianismo enxerga a sexualidade. A gente tem livros, inclusive, na Bíblia, sobre sexo. Existe um livro bíblico inteiro sobre sexo. Chama Cantares de Salomão que alguns, olha só, tentam até interpretar metaforicamente pra tentar fazer o texto menos sexual. Então, não, aqui é uma metáfora sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. Maluco, se você ler, é um marido e uma esposa às vésperas da união sexual cantando sobre o desejo um pelo outro. E aí fala sobre os seios da mulher, fala sobre o interesse no corpo do cara e o que é um, o que um vai fazer com o outro. É uma esculhambação, certo? Santa. É uma esculhambação santa. Porque é isso que o casamento traz pra gente como cristianismo. E esse é um dos grandes valores do cristianismo. Que essa maravilha do sexo, essa intimidade do sexo, a construção do que o sexo significa, tem um lugar apropriado. E o lugar apropriado é justamente essa unidade de vida entre o marido e uma esposa que se reúnem ali. E aí é o casamento. E aí é o casamento. Mas e antes? Eu tô tão diversificando pra poder chegar no seu ponto com o contexto, né? Porque se eu só disser, macho, a gente é contra o sexo antes do casamento e ficar por isso só, vai parecer só muito triste, né? Então deixa eu dar o contexto de por que o cristianismo é contra o sexo antes do casamento. Essa maravilha do sexo, esse prazer do sexo, tem um lugar apropriado. O sexo não existe só pra ser prazeroso. Ele também existe pra ser uma entrega profunda de duas almas que decidiram ficar juntas pra sempre. Por isso que a gente não acredita em sexo antes do casamento. O sexo, ele é preparado, ele é guardado, ele é entregue a uma outra pessoa. Com quem eu vou construir a minha sexualidade pelo resto da minha vida? O natural, o normal, é que você só conheça um corpo a sua vida inteira. É o corpo do seu cônjuge. Claro que a gente vive na sociedade que o sexo livre já é uma coisa muito aberta. Se você falar que é virgem, é até vergonha. Não é até vergonha. Quando eu falo que casei virgem, as pessoas dizem, que coisa triste, hein? Que coisa deplorável. Como é que você faz uma coisa dessa com a sua vida? Mas a minha vida inteira, minha mulher casou virgem. Eu casei virgem. Eu casei com 21, minha esposa com 23. A gente vai fazer 10 anos de casados. E foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Porque eu vivo uma vida sexual total e integralmente dedicada a uma única pessoa. E eu acho isso muito bonito ficar entre nós. Mas é muito bonito pros outros, né? Quando eu conto isso na roda de amigos que não são cristãos, sempre tem uma senhorinha que diz, ô meu filho, eu acho isso tão lindo pra você. Pra mim não. Mas é tão lindo. E assim, de onde é que vem esse valor de que é tão lindo? Poxa, o cara escolheu se dedicar a uma pessoa só. Eu acredito que vem dessa imagem de Deus dentro de nós. Que a gente entender que, poxa, uma dedicação completa à única pessoa é uma coisa mais valiosa do que eu experimentar prazeres variados e depois que eu já estiver enjoado de transar feito doido ou achou a pessoa pra fazer um sexo menos legal. E não devia ser assim. Pra nós no cristianismo a sexualidade tem que ser um progresso pra só melhorar ao longo da vida com uma pessoa só. O sexo só melhora ao longo da minha vida. Eu casei aos 21 anos sem saber direito o que fazer. E com o tempo eu tô há 10 anos com a mesma mulher. Minha mulher agora a gente vai ter o nosso segundo filho agora, o Bernardo no mês que vem. Ah, que demais, parabéns. Obrigado. A gente tem a Catarina de 4 anos vai ter o Bernardo agora. E à medida que os anos vão passando a idade vai chegando a cabeça vai ficando diferente e a gente vai ganhando só mais experiência um para com o outro. Então, quando a gente fala sobre sexo pré-matrimonial ou sexo extra-matrimonial que seja ou adultério ou relacionamentos abertos de forma geral ou relacionamento pré-matrimonial do sexo antes do casamento a gente fala de deturpações do padrão de Deus para a sexualidade onde a sexualidade deveria ser entregue exclusivamente a uma pessoa eu a entrego a alguém que ainda não entregou a vida. E é isso que o cristianismo acredita. Você só entrega o seu corpo a quem te entregou a vida. Então, eu entrego o meu corpo a alguém que já aceitou estar comigo em um relacionamento para a vida. E aí está o ambiente seguro para a sexualidade seguro para a criação de filhos onde a gravidez não vai ser uma tragédia onde a gente vai encontrar não simplesmente um lance de uma noite cujo objetivo é a maximização dos prazeres momentâneos então a separação absoluta mas uma coisa que é construída para além da lei. Cara, isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu acho muito bonito. Não só bonito mas é aquilo que o cristianismo apresenta para a gente como padrão mais elevado do que a sexualidade. A gente vulgariza demais a sexualidade e trata como se fosse qualquer coisa entrega para qualquer um. E aí eu vejo muita mulher no Instagram no Twitter que o Twitter é o lugar da lamúria pública. O Twitter é o grande profissionário da sociedade moderna. Antigamente a gente confessava os pecados no lugar secreto ali para o padre e tal e agora a gente confessa para o Twitter e para o mundo inteiro ver. Engraçado que a gente confessava privadamente e era perdoado mas agora a gente publica publicamente e é condenado. mas eu vejo muita mulher lamentando dos homens com quem dormiram no Twitter. Eu sigo muita gente no Twitter acredito em eu gosto de ver o que as pessoas estão falando. E a mulherada nossa deitei com o cara saí com o cara conheci no Tinder e tal não sei o que e a gente transou e já foi embora e foi o cara chato e eu digo brother eu acho que isso é intrínseco a uma sexualidade rápida comercial meramente experimental em que o sexo se baseia unicamente em achar um cara com quem eu acho que vai ter uma noite legal. Mas eu vou te fazer uma pergunta que acho que talvez seja o ponto. O que é sexo? O que é que é sexo? Sua mãe não lhe ensinou brincadeira. Porque ó é penetração? Não só sexualidade atrelada a tudo aquilo que está em volta do fornecimento mútuo de um prazer que é físico em que você avança cada vez mais em direção às zonas erógenas em busca da satisfação mútua e do orgasmo sexual. Você sabe que teve o famoso desculpa o baixo calão não queria ter que falar isso aqui. O cara não respeita o pastor o cara chama o pastor aí diz assim ó manda no grupo da igreja no começo. Quando ele falou isso no começo eu disse eu ia fazer uma piada mas eu segurei que tava no começo né ele disse manda no grupo da igreja eu pensei depende né qual igreja sei lá o que vai ser pro rumo da conversa né porque e aí que eu tô falando da vida bota o pi bota o pi na edição eu vou falar de coisas da vida tá Iago não tô falando de achismo não pode falar com abertura aí que é a famosa crente do rabo quente é tem essa conversa que a gente que já conheci é como é que você explica esse fator como é que a gente explicaria pra essa pessoa tipo ah mas ali pode porque ali não é não é o errado é não tem esse mito que eu nunca vi na vida real mas que deve existir de fato não é desse tipo de alguns tipos de ato sexual são possíveis desde que não haja penetração vaginal e isso me mantém virgem sei lá cara mas isso é uma bobagem o cristianismo ele trata a intimidade física na sua integralidade como uma coisa boa você pensa no livro de Cantares a sexualidade de Cantares é uma sexualidade muito integral não é quando fala de por exemplo o livro de provérbios ordena ordena para o homem que ele se sacie nos seios de sua esposa não é ou seja fala de uma integralidade do corpo de zonas erógenas onde você encontra saciedade física e sexual que não é apropriada a um relacionamento que não é de casamento dentro da ética cristã então ah eu não vou transar não vai existir penetração vaginal mas tudo que pode estar em volta disso aí está permitido que Deus não condena isso não existe tanto biblicamente a escritura trata o tocar em zonas erógenas por exemplo como parte da sexualidade em vários lugares da escritura eu explico isso em detalhes lá no Fogo no Parquinho o livro que eu escrevi sobre isso fala até mesmo sobre tipos de contato de beijo tipos de beijo formas de beijar que estão atreladas à sexualidade como um tipo de de prenúncio de carícia sexual também então tentar criar um tipo de cristianismo onde eu posso quase tudo só não posso chegar lá é bobagem é bobagem isso é muito comum em um tipo de cristianismo cultural em que as pessoas querem escolher a parte do cristianismo que mais lhes agrada e rejeitar aquilo que é ruim é aquilo que você falou pois é então ah vou para a igreja para ganhar ali um conforto emocional participo ali de um grupo de jovens porque é da hora mas no meu dia a dia ah no meu dia a dia eu vivo a ética que mais me agrada arbítrio o bem e o mal para mim poxa a Bíblia fala que é ruim casar não casar virgem ou entregar minha sexualidade livremente e tal tá bom eu vou proteger só o final uma parte muito específica da minha sexualidade mas vou viver de forma sexual o máximo que é possível ah isso é uma deturpação muito grande do que a sexualidade cristã e aí eu tenho um dado aqui que ele é o seguinte segundo o ministério da saúde hoje mais de 80% das notificações de violência sexual contra criança e adolescente eles acontecem dentro de casa e uma maneira que muitos especialistas muitos pedagogos falam que da gente proteger crianças de abuso é através de uma certa forma ter um mínimo de uma educação sexual para essas crianças entenderem o que é um abuso o que não é como é que a gente trata a educação sexual dentro de um contexto religioso interessante a nossa igreja ela tem momentos de educação sexual para as crianças também mas a gente faz isso com muita responsabilidade né a gente tem os pais participantes vendo o que está acontecendo e a gente tem formas de ensinar sobre proteção sexual então a gente ensina sobre partes do corpo que ninguém pode ter acesso a gente ensina sobre o tipo de relacionamento que você pode ter com adultos sobre questões de segredo não é então a gente tenta ensinar as nossas crianças porque a nossa igreja tem muita criança nós temos trabalhos sociais com as crianças do bairro então a gente recebe muita criança do bairro a gente fica numa periferia lá em Fortaleza então tem muita criança pobre sem os pais criadas quase que na rua o dia inteiro então a gente tenta congregar essas crianças e instruí-las nesse processo de proteção da própria sexualidade para que elas saibam identificar aproximações físicas que não são apropriadas então a minha filha por exemplo a Catarina a gente ensina para ela ninguém pode ver você pelada ninguém pode levar você no banheiro se o papai é mamãe se não for papai ou mamãe ninguém pode ver você sem roupa se não for papai ou mamãe ou com o papai ou mamãe que a gente às vezes vai num médico alguma coisa assim então a gente ninguém pode pegar aqui ninguém pode pegar aqui e a gente vai ensinando minha filha tem 4 anos e às vezes ela vai ficar vai ficar no parquinho vai para uma coisinha vai para a escola e tal e ela fica sozinha muitas vezes com outras crianças vai na casa do amiguinho não tem como geralmente a gente está perto mas a gente quer protegê-la já pastorear a sexualidade das nossas crianças como a gente diz e a Catarina é muito engraçada porque às vezes a gente passa uma vergonha com ela a gente deixa ela num parquinho aí a tia chega nela oi menino ela diz não pode pegar nos meus peitos do nada assim do nada a gente tem que dizer Catarina não precisa ficar dizendo que as pessoas já sabem que não pode se alguém tentar aí você diz que ela é criança aí reproduz as coisas é engraçado mas tem que existir tem que existir isso precisa existir isso eu sou pastor de igreja eu lido com muitas mulheres que sofreram abuso sexual e alguns homens que sofreram abuso sexual na infância e como igreja a gente está lá para tratar essas pessoas e para não só tratar mas para impedir que esse tipo de coisa aconteça eu sou da igreja de periferia eu tenho 300 pessoas na igreja no domingo tranquilamente tranquilamente 30% das mulheres da minha igreja já sofrem algum tipo de abuso é assim que eu saiba que eu saiba que eu possa calcular porque são pessoas com quem eu já conversei fora as que nunca me contaram nada mas por exemplo a gente já teve momentos na igreja de falar sobre abuso explicar sobre abuso para os adultos falar sobre violência doméstica inclusive domingo passado na igreja eu falei de violência doméstica sobre os problemas envolvendo isso e aí a galera se aproxima para falar sobre isso a penúltima vez a primeira vez digamos assim que a gente tratou temas envolvendo violência doméstica e abuso sexual na igreja naquele domingo 17 meninos me ligaram ou mandaram mensagem no zap 17 um coltejo de 300 eu não pedi para me ligarem eu não fiz um call to action me ligue fale comigo elas voluntariamente 17 você passou eu passei por isso e tal isso me machuca até hoje mexe no meu casamento então faz tem medo de casar 17 pessoas num campo amostral de 300 que não é assim uma pesquisa 17 tomaram a iniciativa de me procurar imagina quantas não procuraram então assim é uma epidemia epidemia de abuso sexual na própria casa de vizinho ou de parente às vezes em ambientes públicos e alguns homens passam por isso também tem homens na minha igreja que foram abusados sexualmente na infância por outros homens poucos por outras por mulheres mas é mais específico que também existe isso pedofilia de mulheres para com homens é uma realidade por mais que seja um pouco menos comum então assim a gente tem que lidar com isso existe a polêmica pública claro envolvendo como é que isso aparece em escolas porque aí você vai ter um professor que por um lado pode ser uma força para identificar uma criança que sofra abuso sexual dentro da própria casa por outro lado existe um cenário cultural que a gente vive hoje em que há um tipo de interesse em educação sexual que vai para além da proteção do abuso que já expressa certos valores morais certas questões de como se interpreta a própria sexualidade que vai para muito além da mera proteção da criança e já passa para algum tipo de como eu diria educação a partir de um viés específico da sexualidade da criança que às vezes vai contra os valores religiosos da família vai contra os valores morais da própria casa e aí entra toda essa polêmica você pergunta se é contra educação sexual em escolas para crianças eu vou dizer eu acho problemático o tipo de educação sexual que vai se querer dar e aí entra uma polêmica muito forte no sentido público como é que a sociedade lida com isso eu acredito que o ambiente mais apropriado para esse tipo de coisa é nos ambientes em que os pais podem estar vendo em que é um ambiente onde o valor religioso da família se estabelece minha filha ajuda numa escola em que existem alguns valores cristãos escolhi uma escola sim escolhi uma escola com valores cristãos para minha filha e se alguém quer escolher uma escola com outro tipo de valor para seus filhos cada um escolhe o valor que vai empregar para seus filhos o problema é que existe um tipo único de visão de educação sexual eu participei já fui do mundo acadêmico universitário já dei muita aula em faculdade minha esposa fez pesquisa na área de pedagogia ela é antropóloga da educação e a gente sabe a gente sabe que existe em muitos lugares um tipo de formação para professores que visa um tipo de emancipação humana para além do ensino acadêmico e técnico que muitas vezes se converte em um tipo de ensino de educação sexual que está para muito além da proteção da criança do abuso que vai para a construção de um tipo de visão específica de vida e de como lida com a própria sexualidade com o próprio gênero e coisas assim que muitas vezes vai contra os valores que você quer imprimir na sua própria casa e aí vira essas polêmicas públicas tão profundas se o interesse público fosse estritamente proteção de abuso sexual você não teria uma polêmica civil tão grande mas como o interesse às vezes vai para muito além disso aí você tem as rupturas civis entre públicos mais conservadores e os públicos mais progressistas porque contra abuso sexual todos somos pelo amor de Deus quem é que não vai ser contra? É difícil chegar no meio termo acho que isso é um não é difícil não era para ser difícil mas o problema é até mesmo a própria metodologia é o problema o que eu quero o que você quer o que eu acho talvez até achar o que eu acho normal para mim para o meu filho talvez você falar sobre sei lá homossexualidade para o meu filho desde pequeno talvez não seja um problema mas talvez para você para o seu filho e às vezes não é falar sobre homossexualidade às vezes é o que vai falar sobre homossexualidade é como se vai ensinar o respeito uma coisa é ensinar o respeito ao diferente outra coisa é ensinar um tipo de normalização uma coisa é eu ensinar para minha filha que se tem um homem que se veste de mulher ela não pode criticar ela não pode ofender aquele homem ela não pode machucar aquela pessoa se o menino diz que é menina na escolinha dela eu tenho que ensinar para ela que ela tem que deixar e respeitar a outra pessoa outra coisa é eu ensinar para minha filha que isso é normal que isso é correto que ela pode seguir esse caminho se ela quiser ou algum tipo de coisa porque isso já entra num tipo de ética antropológica muito particular existe um cenário cultural hoje que normalizou visões sobre sexualidade que são bem modernas bem específicas da cultura atual e que cá entre nós não vai durar muito tempo toda essa cultura trans isso é um negócio que não vai durar tanto tempo eu tenho pena convicção as modas vêm e vão o tempo inteiro é que eu acho que é uma questão até por amigos trans que eu tenho tudo mais uma questão de existência o pessoal que teve uma visibilidade talvez que tivesse muito apagada uma comunidade que foi muito apagada ao longo do tempo e a gente está falando talvez de uma coisa que é muito secular que é a religião e é difícil achar esse ponto de contato difícil achar o ponto dessa convivência acho que talvez o mais difícil e até um equilíbrio difícil de ter tipo assim como é que a gente lida com a existência do Iago os valores do Iago com o valor de um amigo trans eu acredito em um pluralismo qualificado na sociedade no sentido de que liberdade de convivência precisa existir precisa existir sem concordância a concordância e a aprovação não é pré-requisito para a convivência pacífica então você pode sei lá odiar crente vou colocar assim odeio a religião acho que a religião é um mal para a sociedade ninguém ninguém deveria ser religioso ninguém tinha que ser crente mas eu conheço uma pessoa que é crente eu posso não respeitar a fé dela mas eu preciso respeitar ela como um ser humano dotado de valor então veja eu sou um pastor conservador eu não sou esse pastor progressista assim de tudo bem ser LGBT tudo bem ser trans crie seu filho sem gênero eu sou conservador está lá na internet todas as minhas opiniões estão dadas mas eu sou dos que vai dizer que cara a existência do outro é um valor em si mesmo talvez você até meio canteando isso mas eu acho que é cristão o valor do outro é um bem em si mesmo é trans é LGBT e odeia crente não importa é um ser humano e se é um ser humano a existência dele tem que ser resguardada então mas eu não preciso ser obrigado a concordar com os valores com a ética com a forma de enxergar a própria sexualidade eu não tenho que concordar com isso para valorizá-la como um ser humano então eu tenho colegas que são LGBT eu tenho colegas que são trans colegas que são gays e eu tenho um relacionamento tranquilo com eles normal humano porque é um ser humano se ele me perguntar e tu acha que está tudo bem eu ser gay eu vou dizer não eu acho que não eu acho que essa é uma deturpação da própria sexualidade por falar nisso eu quero entrar no segundo ponto polêmico claro porque essa daqui é uma por enquanto é tranquilo por que você fala Iago está tudo bem aqui eu acho que para os espinhos você já se enfiou mas o segredo qual é que ele deu o segredo para entrar em muitas polêmicas é só não ser maluco ah pô só é só não ser maluco você está vivendo no país do hospício Iago como é que você quer você não precisa nem ser muito inteligente é só não estar bebendo querosene sei lá rasgando dinheiro é muito tranquilo você entra num tema espioso como esse homossexualidade LGBT e tal cara é só não ser maluco é só não odiar gay entendeu é difícil é difícil falar isso é loucura é só não ser maluco a gente teve uma polêmica recente que essa aqui é uma pedrada e estou prevendo já que é do querido Gessé Aguiar que é um famoso cantor de louvores um cara bem conhecido bem divulgado conheço pessoas que são muito fãs ouvem e ele se assumiu gay ao mesmo tempo que é um cantor de louvores muito popular dentro da igreja como é que é essa relação da homossexualidade com a igreja com o cantor de louvores como é que existe uma conciliação para isso cara isso é muito deveria ser muito simples muito simples de dar com isso porque para o cristianismo para o cristianismo todos nós somos pecadores todos nós somos pecadores não existe ninguém dentro da fé que não seja pecador então eu sou um pecador se você não sabe eu sou um pecador na minha igreja todos os líderes de louvores são pecadores também todos nós temos muitos pecados dentro de nós e esses pecados se manifestam em muitas áreas e de muitas formas diferentes alguns podem lutar contra a atração homossexual e isso não deveria ser um problema na igreja não deveria ser um problema eu tenho vontades eu tenho desejos eu tenho interesses de prazer que eu entendo que vão contra a minha ética eu tenho então eu posso ter vontades sexuais que não serão que não são satisfeitas eu posso ter outras vontades de vingança de raiva de alguém de querer conseguir uma coisa por uma via errada e eu posso ter muitas vontades e interesses errados dentro de mim a questão não é qual é o meu desejo a questão é como é que eu lido com o meu desejo então para o cristianismo você é um cara que tem atração com pessoas do mesmo sexo ou você é um cara casado que tem atração por mulheres na academia ou você é um menino solteiro que quer muito transar com a namorada o que é que difere essas pessoas? no fim das contas são pessoas lidando com seus impulsos errados para o cristianismo ser um homossexual é um impulso errado tanto quanto querer transar com a namorada é um impulso errado como é que eu lido com o impulso errado? eu lido com arrependimento e fé então eu controlo aquele impulso e vivo em fidelidade ao senhor agora claro o impulso homossexual gera outras dificuldades porque a gente está lidando com algo que talvez limpeça de estar num casamento heterossexual que é o tipo de casamento que o cristianismo trata como aprovado então a escolha de muitas dessas pessoas é ou não casar e viver em celibato para Deus e entender que um dia encontrará o senhor e será recompensado por esse sacrifício ou viver o que se chama de casamento de orientação mista algumas dessas pessoas que se dizem homossexuais possuem algum tipo de inclinação para o outro sexo também e acabam abrindo mão da sexualidade homossexual que às vezes seria mais atrativa mas entra num tipo de sexualidade que é talvez menos atrativa quando isso é possível às vezes as pessoas são bissexuais ou tem um tipo de inclinação a outro sexo que também existe em algum nível e aí entra no casamento de alguém que entende isso é menos comum o casamento de orientação mista mas o celibato é um caminho desses homens ou dessas mulheres o casamento de orientação mista é mais como entre mulheres a minha experiência que não vale de nada mas é minha experiência pessoal é que você tem mais mulheres dispostas a um casamento assim do que homens geralmente homem é gay e mulher é bi na minha experiência é meio muito limitada você tem mulheres que quando se dizem homossexuais às vezes também tem a possibilidade de interesse por homens homens geralmente são mais exclusivos nesse sentido não me pergunte o motivo é só a minha experiência e muitas vezes você vai ter esses caminhos então se você tem um músico famoso e ele diz que é gay essa não é a questão no fim das contas essa questão é absolutamente irrelevante a questão é o que é que ele vai fazer com isso isso significa que eu vou casar com um cara eu estou transando com caras por aí ou significa eu tenho esse impulso dentro de mim eu entendo que é um impulso que não representa a sexualidade que Deus construiu pra mim isso faz parte da queda do ser humano não escolhi ser assim mas isso é um impulso negativo que há dentro de mim vou lidar com ele em arrependimento e fé vou me guardar para o Senhor e vou continuar exercendo o meu serviço pra igreja de forma natural pra mim é um cara é mais crime do que eu um cara que fala isso porque eu viveria muito muito mal se eu não pudesse ter intimidade relacional com minha esposa e são homens que dizem eu para Deus eu vou restringir a minha sexualidade já que ela tem um impulso que não é o natural mas e se o cara se assume namora um cara continua cantando os louvores é pra igreja ele vai ser alguém que escolheu ir pro caminho do pecado seria como um cara solteiro que escolheu transar com a namorada e ser um músico por exemplo é a mesma coisa isso tira e aí essa pergunta talvez de um milhão de dólares isso tira o valor do louvor dele? da música em si? não da música em si aí você decide o que vai fazer com aquela música tocaria na tua igreja? não sei eu não sei sinceramente talvez por causa da polêmica pública do momento pra poder evitar o porque o louvor era pra ser um ambiente de unidade onde todos cantamos com tranquilidade aí tem um louvor que todo mundo sabe de quem é e vira um burburinho e tal às vezes por aquele período a gente daria uma uma restringida só pra evitar que o culto virasse uma coisa em volta em algum tipo de polêmica pra além do próprio culto mas não porque a música perde o valor dela por si só mas porque teria um polêmica social do momento se fosse uma coisa um pouco mais do passado provavelmente a gente canta música de pessoas do passado que a gente nem sabe nem quem é podia ser qualquer coisa a gente não sabe então a questão não é essa a grande questão é a gente interpreta que a homossexualidade como um impulso é um impulso errado mas eu valorizo o indivíduo homossexual mesmo que ele considere mesmo que eu considere um impulso errado o problema é que existe na cultura contemporânea um tipo de extensão do significado de homofobia de transfobia que agora quer englobar até valores religiosos de sexualidade então agora a menos que eu considere a homossexualidade ou a transexualidade como uma possibilidade justa normal natural possível eu sou homofóbico quando o conselho de homofobia antes significava o incentivo à violência o que é ser homofóbico é querer que gay apanhe é querer um tipo de violência contra homossexuais ou mesmo desejar retirada de direitos civis de homossexuais e isso está definido juridicamente inclusive o que é homofobia e o que é transfobia está associado à indicação direta de violência incentivo de violência e à retirada de direitos civis então por exemplo para você tudo bem ter um casamento civil gay para mim tudo bem que gays possam se relacionar livremente criar contratos livres entre eles para poder lidar com seus próprios interesses isso não deveria ser um problema existe uma polêmica sobre equiparação ao conceito de família mas é um debate jurídico que é outra parada mas se os seres humanos pagadores de impostos membros da sociedade se eles querem criar um contrato de unidade que vai proteger seus recursos são seres humanos que estão vivendo em sociedade não tem problema nenhum com isso o meu problema é querer por exemplo obrigar igrejas a casar homossexuais contra os valores da própria religião ou proibir pessoas de dizer que a homossexualidade é pecado ou mesmo lidar com as mais variadas formas de criação de filhos sobre como se explica e ensina algum tipo de ética sexual aos filhos porque aí você está entrando na liberdade dos indivíduos de viverem suas vidas você está obrigando as pessoas a concordarem com a ética sexual específica e isso é um problema porque isso é contra liberdade de crença liberdade de expressão liberdade religiosa é porque eu acho que um dia entra num rolê espinhoso e tem muitos amigos que passaram por isso e acho que talvez seja a grande dor é você ser um filho gay dentro de um lar cristão porque a gente está entrando em duas liberdades eu entendo o que você está falando eu consigo entender isso ali no raciocínio mas a gente está entrando em um confronto de duas liberdades muito específicas que é a liberdade do pai de criar seu filho de ter a sua fé e a do filho de ser sim no caso imagina imagina Catarina minha filha de 4 anos ela chega ali aos 15, 16 anos e ela quer namorar alguém eu não vou deixar eu quero namorar um cara um menino da igreja eu vou dizer não você é muito nova para isso eu não vou deixar do mesmo jeito que se meu filho Bernardo que nascer pedir para namorar um outro cara aos 15 eu também não vou deixar porque o pai ele tem um tipo de controle sobre a ética pública que se dá em casa agora essa pessoa virar uma adulta e vai viver sua própria vida ela fala o que ela quiser da vida dela mas vai deixar de amar seu filho claro que não tem pai que é meio maluco se meu filho fosse gay eu expulsaria de casa que é o que acontece acontece infelizmente é gay por falta de surra em casa de peito tem que apanhar mais isso é idiotice um pai cristão que possui um filho com essas tendências homossexuais que se entende diferente é um pai que vai amar o seu filho amar mais talvez cuidar amar receber ele não tem que concordar com o filho ele não tem que aprovar o comportamento do filho não tem que permitir que o filho viva de forma explícita a sua sexualidade e ele não tem que se furtar de ensinar o filho por um outro caminho mas isso não é feito com violência com rejeição isso é feito com amor com graça com misericórdia com paciência se um filho não consegue receber amor graça e paciência do próprio pai em seus pecados ele vai receber de quem? ele vai procurar isso em alguém que o aceite plenamente e que aprove tudo o que ele faz o que não é correto por falar em gente que tá lidando com um filho legal queria falar um pouquinho da Andressa Urach que teve esse momento dela na religião passou pela religião se converteu foi dar um rolê lá na Record no Universal e é um fenômeno que a gente vê muito Iago e aí acho que você dá pra gente usar esse termo que é o famoso celebridade que fez merda e vira evangélico como é que vocês lidam com esse fato? porque é impressionantemente comum isso acontecer no Brasil a gente pode ir de Andressa Urach Robinho a gente consegue ir passando por esferas diferentes da galera que vai buscar um certo escudo moral dentro da religião ah cara eu tenho alguns amigos que ficavam dizendo Iago tu vai comentar sobre o caso da Andressa fala da Andressa cara é tão bad vibes o negócio todo porque eu acho que envolve probleminha psicológico mesmo eu acho que ali é caso de remédio e eu acho que a religião foi só uma coisa que surgiu dentro desse negócio todo pra mim ali não é uma coisa normal não é normal tem que ter ajuda ali porque é um caso muito extremo de muitas coisas muito extremas sabe parece uma personalidade meio limítrofe o tempo todo ali é muito esquisito mas bom eu não quero fulandizar a discussão não quero personificar em cima de uma única pessoa porque eu não conheço não tenho relacionamento com ela mas eu orei por ela umas duas três vezes na minha vida assim com essas notícias mais escabrosas ali precisa de oração irmão ali eu vi essas notícias vou vendo o filho agora vocês viram essa fita é um limite pra quem não sabe isso aqui eu sou uma pessoa que é muito difícil me chocar mas essa foi uma coisa que eu me choquei tanto que eu tive que ver eu falei não impossível que seja tão ruim você foi ver você pagou lá pra vê-la não não você acha de outro jeito eu falei não impossível que seja tão ruim assim deve ser uma coisa de boa é pior do que eu imaginava porque ela se fantasiou de branca de neve e ela gravou um vídeo de sexo com um anão e quem tá gravando o vídeo é o filho dela e é uma pessoa filmando o filho dela filmando ela ok é um limite sabe você vai empilhando assim é tipo uno sabe você vai botando cartinha mais quatro mais quatro caraca até onde a gente vai com isso daqui sabe é mas é um é um um fator comum né não sei eu sei o porquê mas queria ver a sua visão o bizarro o absurdo testar o limite do absurdo é muito comum do nosso celular até na normalização da pornografia online hoje em dia hoje em dia quem é que tem vergonha de ter um OnlyFans ninguém tem vergonha disso sim se orgulha faz vídeo sobre isso e tal eu vi um vídeo como é que era dois reais ou um presente misterioso coisa assim ah não a pessoa manda foto pelada pra outra pessoa coisa meio o beissola do OnlyFans é tipo isso então assim normalizou-se a pornografia a autossexualização num nível tão absurdo que isso aí cara vou botar o meu filho pra me filmar transando com um anão e alguém vai filmar o meu filho me filmando porque vira até um case né ah cara isso é absurdo isso é absurdo eu só sei porque você tava me dizendo porque eu não sabia nem que o filho dela era que tava sendo filmado também o negócio o filho cara o filho filmando a mãe fazendo cega entendeu o mundo normalizou um tipo de ética sexual absurda como se fosse uma coisa natural e claro o caso da Andressa Orak é um pouco mais extremo porque ela vai jogar com o extremo até pra poder tá na mídia ou quer que seja ou talvez o caso da própria cabeça dela mas você tem outras coisas que antigamente seriam muito extremas também normalizadíssimas né normalizadíssimas então eu tô lembrado agora da tua pergunta a pauta era dessa dos famosos que buscam a religião como foi uma pessoa que ela foi é cara a religião acaba virando um ótimo fator de apaziguar a imagem pública né o cara faz alguma coisa que é publicamente muito agressivo e vai na religião como uma forma de tentar apaziguar a parte da imagem das pessoas sobre ela porque ser um pouquinho religioso ainda é legal entendeu você não pode ser religioso demais que aí fica feio se for o cacá sei lá entendeu fica muito certinho esse cara agora você ser um pouquinho religioso um pouquinho religioso o pessoal respeita você falar ali de Deus aqui e acolá e numa foto ali cantar um louvor um pouquinho ainda vai então vira um jeito de você ser mais aprovado pela mídia ser mais perdoado por erros do passado vira um tom de recomeço você mistura um pouco daquilo ali com vira até meio de desenvolvimento pessoal espiritualidade e a fé vira só mais um recurso de performance o Bill Shuham aquele filósofo sul-coreano escreveu Sociedade do Cansaço em que ele fala que nós vivemos na sociedade da performance tudo é sobre performar é sobre aquilo que você performa publicamente a religião faz parte de um grande processo de performance também então a galera não é religiosa porque teve um encontro real com Deus religiosa porque vira um fator a mais pra ajudar aí você vê sabe eu li uma notícia que saiu em toda a página religiosa na época que na troca de mensagens do Neymar com alguma moça que ele tava saindo ou coisa assim falavam de sacanagem falavam do sexo que iam ter e tal tal e compartilhavam louvor um com o outro no meio da loucura então assim é onde vivemos é como vivemos a gente trouxe a religião como só mais um fator da nossa vida que faz parte dessa performance pública de uma coisa que é bonitinha que afaga a alma que dá um arrepio na espinha um quentinho no coração uma sensação gostosa aqui entre o pâncreas e o baço mas é isso é virou quase um escudo moral né ah eu compartilho louvor sou um bosta mal meu louvor aqui no tô cometendo estupro mas ó vou pra igreja de vez em quando em camiseta de Jesus aqui depois do jogo sabe é complicadíssimo é loucura cara falando da religião complicadíssima perguntinha fácil de responder Iago religião e política deveriam se misturar? religião e política podem se misturar eu acho que igreja e estado não deveriam se misturar igreja e estado são separadas como uma conquista após a reforma protestante também o protestantismo foi o inventor do estado laico né a ideia de que você consegue separar as entidades estado e igreja sem que uma entidade se sobreponha a outra de alguma forma então você pensa em sociedades orientais por exemplo onde o líder da igreja é também líder civil você tem no ocidente duas instâncias separadas em que o líder da igreja e o líder civil não são o mesmo líder isso é estado laico em que o estado não beneficia uma religião específica em nome das outras religiões por exemplo isso é estado laico agora religião e política podem se relacionar porque a religião faz parte da esfera civil também então religiosos podem entrar no mundo político a política vai ter coisas que tocam também na religião então eu não vejo nenhum problema que religiosos e políticos estejam de alguma forma correlacionados dentro desse espaço livre de participação pública e civil porque a alternativa é você impedir os religiosos de participarem da política ou de interesses oriundos das existências religiosas serem tolidas como existências de segunda classe também então igreja e estado deveriam estar separados? com certeza religião e política deveriam estar separados? é impossível mas é é que essa é uma linha muito difícil de você traçar por exemplo religião e estado religião e político porque o político de certa forma ele acaba atuando dentro da estrutura do estado um deputado ele vota em algo que acaba movendo uma relação dentro do estado e aí é um talvez seja um limiar difícil de traçar porque uma coisa acaba influenciando a outra mas isso é democracia isso é democracia é pelo poder do número democracia é pelo poder do número e o número que se estabelece pelo poder do convencimento então quanto mais pessoas convencidas de colocar uma pessoa com uma ideia lá mas aquelas ideias vão se estabelecer pra mim e eu falo isso como uma pessoa que já sai um pouco dos meus valores religiosos pra entrar um pouco da minha visão política das coisas eu acredito em sociedade livre eu acredito em liberdade civil se nós vivemos em uma democracia liberal a gente não teria recursos pra que o ambiente democrático se impusesse contra as liberdades das pessoas e aí então se o cara é religioso ou não significaria menos dentro desse processo de decisões políticas e civis mas sim o que vai ser mais coerente para o melhor relacionamento entre as partes da sociedade então o meu problema eu acho que a parte do problema não é que religiosos estão na política e eles acabam tomando decisões a partir dos viés religiosos que pra mim também não tem problema nenhum o problema é o quanto os políticos tem poder sobre nós no Brasil e aí o político religioso vai ter um poder muito grande sobre pessoas não religiosas assim como políticos não religiosos vão ter um poder muito grande sobre pessoas religiosas e no fim das contas o problema não está assim a gente colocou mais ou menos religioso lá o problema é quanto os políticos tem poder sobre a gente e eu acho que a gente deveria estar brigando contra isso não contra o cara que é pastor e virou deputado mas é contra o fato dos deputados terem tanto poder assim sobre a gente como sociedade e por falar em poder de pastor a gente lida hoje com um fenômeno que são talvez pastores celebridades tem um perfil que eu adoro seguir no Instagram que é um perfil gringo que chama Preachers with Sneakers ah cara eu sigo isso também você segue? isso é bala demais que é tipo uns pastores com uns tênis de 10 mil dólares você vê os caras andando de easy de balenciaga um bagulho gigante eu uso Nike eu já acho que é caro já ah pô mas esse é um Nike tranquilo ainda não é nem um Air Force ainda tá bem não sei nem quanto é eu ganho de presentes aqui do amigo meu e essa pergunta que eu queria te fazer Iago que é a questão um pastor ele pode ou deveria ser um milionário a fé poderia virar uma fonte de lucro pra eles? poder ser milionário poder em tese pode acho que a grande questão é como é que ele ficou milionário não é? tem dois tem um é tricky o negócio meio escorregadio por um lado a gente vive numa sociedade tão desigual mas tão desigual que qualquer pessoa que tenha um pouco mais já parece ser rica então é uma sociedade tão absolutamente desigual ah você de Nike é rico pra uma galera eu sou rico pra uma galera eu tô usando Nike pra uma galera eu tô ostentando uma riqueza imensa que não se a gente parar pra pensar não é riqueza mas é uma sociedade muito pobre você pega a pirâmide social do Brasil existe muita pobreza uma pobreza ao ponto de que qualquer pastor que consiga um pouco mais que ele ganha um pouco mais de visibilidade e consiga já poxa eu nunca me esforcei pra ganhar muito dinheiro eu era um cara pobre eu ganhava mil reais como pastor da igreja mas eu comecei a ficar mais visado do que você ia falar na internet começou a entrar um dinheirinho de AdSense comecei a fazer uns cursinhos de teologia que o pessoal começou a querer entrar comecei a ir em alguns lugares e começou a aumentar a minha renda também agregado ao processo educacional público que eu comecei a pregar de forma que hoje o dinheiro que eu ganho da igreja não é o meu principal fonte de renda é o que eu ganho com o youtube com internet e tudo mais com livros que eu publico isso pra algumas pessoas me faz um cara rico então eu dirigi um Toyota Yaris 2019 que é um pra algumas pessoas eu sou nossa esse cara é muito rico porque eu ando de ônibus eu só tenho um moto você é tranquilo estamos falando de pastor da rolê de helicóptero mas eu quero dizer é muito fácil você achar que o outro tá muito além mesmo que não esteja tanto além entendeu por causa da desigualdade social que a gente vive agora por outro lado existe uma cultura de ostentação muito comum ao empreendedorismo de palco que adentrou no ambiente de igreja de forma que muitos desses pastores são também meio que coachings de lifestyle ao mesmo tempo que são pastores virou uma zona né é são influências sociais hardcore mesmo de modo que a vida deles também é um tipo de inspiração de sucesso você vai encontrar isso em muitos ambientes de neopentecostalismo que a riqueza é interpretada como um tipo de bênção divina a ser alcançada pela sua galera que tá ali não é e existe também um tipo de visão dinheirista mesmo de que enriqueci enriqueci as custas da fé enriqueci as custas da igreja mesmo e aqui é o dinheiro que eu tiro da igreja o salário eu recebo 70 mil da igreja de salário por mês que a gente sabe que esse tipo existe e vivo uma vida abundante a estes moldes de modo que a fé virou uma fonte de lucro mesmo não é uma coisa que você vende e agregado aquilo você enriquece criticaram muito o Silas Malafaia por exemplo por causa da teologia da prosperidade mas o Silas Malafaia não enriqueceu por causa da igreja ele enriqueceu por meio dos programas de tv dos livros que vendia das empresas que abriu claro que é um ganho agregado pela reputação mas não foi um dinheiro que saiu diretamente da oferta do fiel por exemplo mas tem uma galera que enriquece da oferta do fiel mas tem uma galera que é da oferta do fiel eu já acho complicado o cachorro do Malafaia mas é outra coisa mas tem uma coisa que é diretamente relacionada àquilo a pegar o dinheiro da igreja do fiel que está ofertando não é um cara que tem salário da igreja definido pela assembleia da igreja quem escolhe o meu salário são os membros da minha igreja que fazem uma assembleia a cada dois meses discutem assuntos da igreja incluindo assuntos financeiros há um contador da igreja votado pela igreja não encosta em dinheiro não tem acesso a conta bancária da igreja então o contador e a comissão de orçamento da igreja mostram quanto entrou quanto saiu com o que daqui as notas fiscais tudo isso eu recebo um salário que foi decidido pela assembleia da igreja que vota tanto que o Iago ganha isso aí eu não tenho acesso a nada eu recebo um salário um pix na minha conta todo mês do tesoureiro e é aquele dinheiro e se algum outro dinheiro entrasse na minha conta ia sair lá no orçamento no extrato da igreja agora existe um tipo de visão dinheirista um tipo de visão de vontade de fazer da fé fonte de lucro que faz com que pastores não sejam um bom exemplo de uma vida de sacrifício de entrega de normalidade que vão comprar o carro sempre o mais caro vão vixar a roupa sempre o mais caro vão achar os passeios sempre os mais caros porque podem porque conseguem e ao invés de eles terem uma vida que é um modelo de piedade um modelo de generosidade vira uma vida que é um modelo de ostentação e a gente sabe muitas vezes diferenciar o que é ostentação do que não é o que é que claro eu pude tirar férias com a minha esposa em Paris esse ano é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida passei um ano pagando antes ou um ano pagando depois mas fui pra Paris com minha mulher fiquei oito dias lá excelente gastei um dinheiro que eu sinto falta até agora mas fui lá o euro não é caro não hospedagem em Paris é uma loucura ah pô não esquece Deus tem misericórdia mas pra alguma pessoa que olha eu olhei esse pastor ostentador estava em Paris com a esposa entendeu agora por outro lado existem níveis de vida de acesso a recurso de modo de lidar com o dinheiro que cara chega no extremo do absurdo do absurdo que não representa valores da fé agora o cara conseguiu recursos através de coisas agregadas ao que ele faz no sentido religioso o cara é dono de uma editora então é um músico e como músico vende muito CD disco de platina sei lá ganha um dinheiro realmente anormal e aquele dinheiro dá pra ele um conforto na vida eu vou dizer que esse cara tá pecando pecando não dá não tá agora existe um nível de bom senso né eu quero usar um tênis de 10 mil dólares sabe dirigir coisas de bilhões e é complicado eu não tô lá pra ver a vida privada também o quanto as pessoas são generosas o quanto estão ajudando outras pessoas o quanto estão abrindo institutos pra ajudar pessoas em necessidade mas a gente não é trouxa também né a gente tá vendo o modo como se leva a vida existe um senso de bom existe um bom senso que faz com que sneakers de 10 mil dólares no pé de um pastor do púlpito seja quase que uma ofensa uma ofensa que a igreja tá construindo né mas é um perfil muito legal de seguir no Instagram é triste e engraçado ao mesmo tempo é pra você deve ser só engraçado pra mim é triste e engraçado pra mim é legal pra mim é legal mas eu sempre olho e falo porra caraca de onde ele conseguiu dinheiro pra comprar esse Ben & Jerry né mas tudo bem eu não sei nem o que é isso se soubesse você ia ficar chocado não é aquele negócio de rosquinha não o Ben & Jerry né é mas tem um tênis inspirado nele e esse tênis é uma bala eita você compra um Corsa com esse tênis gente do céu agora a gente vai entrar aqui no nosso momento de rápidas e curtas opa e aí eu queria pedir pra você aqui Iago top 5 livros da bíblia top 5 livros da bíblia rapaz top difícil hein é tipo escolher o filho favorito sabe é meio cruel mas tem os filhos não existe filho favorito mas tem filhos que são mais favoritos que outros eu só tenho um por enquanto então vamos ver como é que vai ser depois eu sempre fui contra a ideia do filho favorito mas eu só tenho um quando eu tiver dois seu filho pintar sua casa com tinta não minha filha pinta riscar o carro minha filha nunca riscou o carro mas pinta a casa com tinta deixa eu ver top 5 não que os outros sejam menos importantes mas top 1 livro de hebreus hebreus por que? hebreus eu acho que o modo como Cristo é apresentado como maior que qualquer outra coisa é muito fundamental naquele livro Cristo é apresentado como como o supra sumo de toda a existência assim de qualquer coisa do antigo taxamento da vida presente até mesmo das forças espirituais o modo como todos os hebreus apresentam Jesus pra mim é muito poderoso em seguida evangelho de João evangelho de João é o evangelho mais cristológico que apresenta Jesus como Deus com mais grandeza com mais cada evangelho tem uma ênfase específica né João é a ideia de mostrar o Jesus divino mais especificamente eu gosto muito do evangelho de João depois eu iria pra Romanos porque é onde apresenta o evangelho de Cristo Jesus com mais clareza como evangelho da justiça de Deus onde pela fé e pela fé somente eu encontro em Cristo vida e esperança depois eu iria pra Jó no antigo testamento que é onde eu encontro o sentido pra todo o sofrimento da vida eu encontro no sofrimento da vida um Deus que tá agindo por trás de cada dois de dificuldade e depois eu iria pro livro de Jonas que é um profeta menor é uma carta não tão conhecida na bíblia quatro livros quatro capítulos só mas é um livro que fala sobre o modo como nós olhamos pra fora como nós como igreja deveríamos ser menos autocentrados e olhar pro diferente o necessitado até pro mal que tá pra fora de nós e encontrar ali um chamado para o serviço e pra cuidar da parte de Deus é difícil mas saiu mais fácil do que eu imaginei os salminhos e os provérbios não entrariam? ah cara entraria é porque você abriu cinco né fica difícil eu coloquei os salmos os provérbios são livros muito poderosos aí eu vou falar de todos 66 aqui se você deixar salminhos é top salminhos é top salminhos é top tá aí o corte salminhos é top pô mas pra quem não gosta de bíblia recomendo pra quem não gosta de bíblia de um lugarzinho pra você abrir as vezes aqui de onde você abri de salmos sai um baguninho bom poesia e aqui ó tem um famoso ou isso ou aquilo perguntas da bíblia Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7 sim isso vale pra quem empresta dinheiro pro cunhado e nunca vê de volta? ah vale é difícil não vou falar nada não mas mas empresta de novo? ah depende do depende da necessidade da justiça da necessidade envolvida remédio pro filho? a gente pensa tirar uma moto? tirar uma moto? nunca o que que é pior? ser engolido por uma baleia como Jonas ou ter que discutir com uma jumenta como o balaão? rapaz o que é pior? eu acho que a jumenta é pior porque imagina cara você levar um bronca de um jumento é complicado a baleia pelo menos dá uma carona né é e no caso ali a baleia foi onde Jonas encontrou Deus de verdade encontrou Deus no fundo do mar o que que você prefere Iago ser careca como Eliseu ou peludo como Isaú? eu serei careca como Eliseu já é visível já está vindo aqui ó o que que é pior? tá? Sodoma e Gomorra ou uma letra da pipoquinha? cara eu vou dizer o seguinte eu nunca ouvi uma letra da pipoquinha eu sei quem é porque me pedem pra cara a pipoquinha estava rezando no show e ela fala umas coisas de moral mas aí eu tento não ver essas coisas não vou falar que você está perdendo muito a coisa não tá? é não mas eu presumo presumo já me narraram mais ou menos eu já entendi que eu não quero ouvir quem viveu mais tempo? Matusalém ou Rainha Elizabeth? Hebe Camargo e pra terminar aqui ó na Santa Ceia era comanda única ou todo mundo pagava o seu? foi comanda única Jesus bancou a conta de todo mundo como banca nossa na cruz e aí pra terminar tem a última pergunta pra você Iago muito boa cara parabéns a gente precisa ir pra igreja pra falar com Deus? eu acho que antes de tudo a gente precisa ser igreja pra falar com Deus no sentido de que quando nós nos aproximamos dele com fé e nos aproximamos dele como como pessoas que reconhecem a própria distância pra com ele a própria rebelião a própria maldade o próprio mal que há dentro de nós e nos arrependemos desse mal e procuramos o sacrifício perfeito de Cristo o caminho pra sermos aceitos por Deus o texto diz que ele o Espírito Santo habita mas habita uma tradução não muito boa porque diz que o Espírito Santo habita em nós é verdade mas a palavra grega ali é a palavra pra tabernáculo que era onde Deus se manifestava no antigo testamento como se ele tabernaculasse em nós a melhor tradução seria essa mas a palavra não existe mas ele tabernacula em nós ou seja nós viramos esse tabernáculo dele nós viramos essa igreja dele quando nos aproximamos dele com fé então pra falar com Deus no primeiro momento vem do processo de tornarmos tabernáculo santo dele vir habitar dentro de nós pra termos livre acesso a ele agora é muito difícil fazer isso sozinho quando a gente fala de igreja a gente às vezes imagina um evento de domingo mas evento de domingo é só uma parte do que é a igreja igreja é uma comunidade onde eu tenho pessoas que entram na minha vida que eu entro na vida delas que a gente se ajuda mutuamente se encoraja mutuamente onde eu posso confessar minhas dificuldades falar das minhas lutas com Deus abrir meu coração nas maiores porcarias que estão aqui dentro e eu vou encontrar amor vou encontrar encorajamento na fé igreja é isso o evento de domingo é só uma parte a parte principal eu diria principal da igreja não é o evento de domingo é o relacionamento de cuidado mútuo que existe nessa nova comunidade que existe ali então eu preciso de igreja na minha vida pra que eu possa continuar querendo falar com Deus porque se eu ficar sozinho eu, Iago sou pastor de igreja se eu ficar sozinho minha fé vai esfriar meu relacionamento com Deus vai esfriar tem gente que diz ah eu não preciso de igreja pra falar com Deus eu digo parabéns você deve ser um super crente então porque eu preciso eu preciso de gente a minha volta me ajudando quando eu falhar me levantando quando eu cair me lembrando daquilo que eu encontrei em Deus e me lembrando que isso realmente vale a pena isso envolve claro participando dessa comunidade eu vou participar desse evento de domingo mas esse evento de domingo é só parte de uma coisa muito maior que eu encontro na igreja pra que eu possa continuar querendo realmente falar com Deus então a partir do momento que eu encontro esse Deus que eu encontro esse Cristo que essa fé chega até mim isso me move em direção a uma comunidade pra que eu possa permanecer falando e sendo aquilo que eu encontrei em Cristo Jesus Iago muito obrigado prazer imenso quem quiser conhecer mais o seu trabalho onde é que eles te acompanham dois dedos de teologia em qualquer lugar no Youtube é o canal lá no Instagram é onde eu encontro no Thread se ainda existir quando esse programa sair me encontra lá no Twitter não cabe tem dois dedos de Teo mas você me encontra nesses lugares todos e muito obrigado você ficou até aqui desculpa qualquer coisa opa esse programa daqui eu já falei tomar cuidado pra não ofender ninguém aqui não mas quem fica ofendido aí boa sorte a quem eu gosto de uma frase do cara que eu acompanhava ele dizia a quem eu ofendi injustamente me perdoe a quem eu ofendi com justiça melhore pra que eu não tenha que ofender de novo vai ser maravilhosa nossa vou salvar isso pra vida e um grande beijo é nóis valeu abraço